Estando com a ajuda aqui da Comissão de Organização e Administração, vamos, eu proponho aqui, se os colegas aceitarem, vamos para o item 6.7, apresentação do manual para a elaboração de atos administrativos e normativos de competência do CAL. Como foi dito ontem, essa matéria vai ser apenas apresentada agora, não precisamos fazer destaques, nada, não é apenas uma apresentação geral feita pela colega Karine, e, ao final, vamos dizer, pode-se acolher algumas impressões preliminares dos colegas conselheiros, e, na sequência, iremos para o item 6.4, perdão, 6.5, que trata da resolução, da alteração da Resolução 23. Podemos, então, eu passo a palavra para a colega Karine. Por favor, Karine, obrigado. Ok, presidente. Boa tarde a todos. Eu queria levantar o fato de que esse assunto, ele já veio à plenária ano passado, e ele foi retirado por uma incoerência na redação, no momento da apresentação. E aí, presidente, naquele momento foi questionado se esse manual foi baseado em algum outro modelo. E, naquele momento, também foi dito que, no manual da presidência, que é o que ela utiliza para redigir os documentos. Então, lembrando que alguns itens aqui é uma cópia do documento que a presidência da República utiliza. A deliberação é do ano passado, e aí está uma cópia dela no Dropbox, onde ela recomenda ao plenário a aprovação dos procedimentos, e os procedimentos é que vão estar na deliberação, em anexo, para a elaboração da resolução em anexo, para a elaboração dos atos administrativos expedidos pelo CAL. A gente tem como fundamentação a resolução número 30 do CAL, que tratou, naquele momento, sobre que setores, que atos administrativos são expedidos pelo CAL-BR e pelo CAL-UF. A gente teve, eu acho que, duas reuniões com as comissões do CAL-BR, orientando já que os assistentes das comissões já começassem, mesmo ainda não sendo oficialmente uma resolução, mas que já começassem a ter cuidado com o tipo de documento que o CAL-BR ia expedir. E assim começou a acontecer. Então, desde o ano passado, após essa reunião com as comissões, os assessores das comissões de ensino, de ética, de finanças, de exercício profissional, já começaram a tratar com esse modelo para a gente ter uma uniformidade. Então, a deliberação, ela recomenda o plenário a aprovação, e aí eu pergunto se seria necessário a leitura com todos esses dados que, naquele momento, foram lidos na plenária. Já foram lidos? Foram lidos. Então, talvez pudesse apresentar os capítulos, não é, Carine? Isso. Apresentar os capítulos. Explicando o que é cada um. É para nós recuperarmos o assunto. Está certo. E aí, na próxima reunião, os colegas já podem trazer os destaques anotados, agiliza um pouco mais. Manual para elaboração de atos administrativos normativos de competência do CAU. De acordo com o Regimento Geral do CAU-BR, a Resolução nº 30 estabelece os atos administrativos normativos como sendo resolução, deliberação plenária e de comissão proposta. Os mesmos deverão adotar os seguintes procedimentos. Da resolução, o primeiro item seria da articulação e da técnica redacional. Como eu já falei, esses critérios são todos baseados, já utilizados pela Presidência da República, tratando exatamente de como iniciar, como é que se divide a estrutura do texto em artigos, em incisos, em alíneas, como se inicia a redação disso, com letra maiúscula, todos esses critérios, como é que é escrito o parágrafo, a nomenclatura utilizada. O ato administrativo normativo, do tipo resolução, ele deve ser redigido com clareza, precisão e ordem lógica, observando alguns critérios. Obtenção de clareza, obtenção de precisão, que é a articulação da linguagem, a técnica, de modo a ensejar a perfeita compreensão do objetivo do texto e permitir que se evidencie com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar ao ato administrativo normativo. A obtenção da ordem lógica tem que reunir, sob as categorias de agregação, subsessão, sessão, capítulo, título, apenas as disposições relacionadas com o objeto da norma. No texto da resolução, devem ser evitadas as remissões numéricas a dispositivos de outros textos legais, dando-se preferência à explicitação mínima do seu conteúdo, de forma a dispensar a consulta a dispositivos não integrantes da própria norma. As alterações de resoluções, elas devem ser feitas mediante a edição de novas resoluções, com indicação das alterações nos textos modificados. Da deliberação, a estrutura redacional. O ato administrativo normativo do tipo deliberação, emitido pelo CAU-BR e pelos CAU-F, está classificado em deliberação de comissão e deliberação plenária. A estrutura redacional da deliberação de comissão, ela deve ser elaborada conforme o modelo contido no anexo 3, e aí em seguida a gente vai mostrar os anexos, com observância das seguintes regras. Aí fala de cabeçalho, dos considerandos, da deliberação contendo o texto a qual expressa a decisão sobre o assunto tratado, local e data, assinatura dos membros da comissão, e o texto com o voto de todos os membros, inclusive se houver voto contrário ou abstenção. Toda deliberação de comissão, ela deverá ser antecedida por um relatório e voto de um membro da comissão, também conforme o modelo em anexo. A estrutura redacional da deliberação plenária, ela deve ser elaborada conforme o modelo contido no anexo 4, com observância também das seguintes regras. Cabeçalho, considerandos, a deliberação contendo o texto a qual expressa a decisão do plenário, o resultado da votação nominal, o local e data e assinatura do presidente. As deliberações plenárias, elas deverão ser numeradas segundo um formato e ordem abaixo. Ela tem a sigla DPO para a deliberação plenária ordinária, DPE para a deliberação plenária extraordinária, DPA para a deliberação plenária ampliada, quando for o caso, seguido da sigla BR ou UF. Da proposta, a estrutura redacional, o ato do tipo proposta é emitido pelos órgãos consultivos do CAU-BR e CAU-F e expressa a manifestação conclusiva do referido órgão. A estrutura redacional do ato tipo proposta também é dividida da seguinte forma. Cabeçalho, considerandos, propositura do texto que expressa a decisão sobre o assunto tratado, resultado da votação nominal, local e data e assinatura dos membros do órgão competente. Em seguida, tem os anexos com o modelo de resolução e aí fazendo os ajustes e fazendo as indicações do trecho, do texto que faz a referência sobre o exemplo, sobre o modelo. E um anexo 2 que vai explicar os elementos que compõem a estrutura da resolução. Epígrafe, ementa, preâmbulo, considerandos, ordem de execução, corpo do texto, cláusulas de vigência, cláusula revogatória, local e data e assinatura. O anexo 3 é o modelo da deliberação de comissão, com os itens que eu já fiz referência anteriormente. O modelo de deliberação plenária, também da mesma forma, com o cabeçalho, os considerandos e os espaços aí para nome dos componentes ou dos itens deliberados e do presidente. Em seguida, a folha de votação. Esse modelo também o CalBR já está adotando desde a época que a gente conversou com a assessoria. E o modelo de relatório e voto, que todo conselheiro dentro da comissão, ele elabora um documento que é relatado, é votado dentro da comissão e fica como registro para a deliberação. O modelo de proposta, que seria emitido, baseado na resolução 30, pelo CEAL e qualquer um outro colegiado que venha a se formar junto ao CalBR. E é isso. Não sei se eu consegui sintetizar, mas eu me coloco à disposição para outros esclarecimentos. Deu para lembrar e ver o geral. Bom, em discussão, se algum dos colegas já quiser deixar alguma sugestão ou tirar alguma dúvida preliminar com a coordenadora. Colega Celso. Não sei se é pertinente, eu sou dessa comissão, mas me lembrei aqui também que os documentos devem ser escritas com time, com serifas, letras com serifas, para evitar falsificações e correspondência com a letra helvética, que é reconhecida internacionalmente como uma letra fácil de ser lida no mundo oriental. Então, não sei se isso é pertinente, mas deveria fazer parte, talvez, da nossa prática. Obrigado, Celso. Colega Francisco. Eu li o documento ontem, quando ainda podia, e fiquei muito bem impressionado com o conteúdo. Depois fiquei sabendo que, em grande medida, ele se ancora num texto do uso do governo federal. Mas não por isso que ele contém essas qualidades todas, porque, certamente, há muito também de contribuição da própria comissão. Eu fiz alguns ajustes, assim, muito localizados e sem alterar em nada a essência. Aqui, ali, me pareceu uma leve omissão, que também, em nada, altera o significado. Uma vez que ele não está em discussão agora, eu faria isso na oportunidade adequada. Mas, assim, antecipo que essas concessões que eu vou fazer são puramente, no sentido de aperfeiçoar, mas eu já acho que o documento está no estágio muito bom, muito perto da versão final. Obrigado. Alguma observação a mais dos colegas? Então, o texto fica à disposição de todos, de modo que, porque é uma coisa longa e muito detalhada, de modo que nos facilite a discussão na próxima plenária. É conveniente também colocar à disposição dos estaduais, dos CAUs estaduais, para que eles apreciem também e vejam se há alguma contribuição também para o texto. Então, Karine. Presidente, em alguns estados que a gente teve a oportunidade, no primeiro ano do CAU, de orientar nesse formato de como seria feita a decisão daqueles estados, a gente pôde perceber que isso aqui já foi um parâmetro esclarecedor naquele momento, apesar de ainda não ser uma resolução. Mas, hoje, a gente percebe ainda o quanto isso precisa melhorar. Então, a participação dos estados é, assim, importantíssima nesse processo, porque hoje a gente sabe, e vendo os regimentos, que isso é muito claro, quando eles aprovam o documento no estado, não existe um documento que acompanhe aquela aprovação, a não ser a cópia da ata, e isso só se dá no mês posterior à reunião. Então, assim, termina aqui uma decisão que tem uma certa urgência na decisão, se ela não tiver esse acompanhamento, esse documento, que, a princípio, parece só mais uma burocracia e uma formalidade, termina aqui, em algumas situações, atrapalhando o andamento do próprio Conselho. Perfeito. Perfeito. Bem, se não tivermos mais nenhuma observação, então, a matéria fica em suspensa para a discussão na 32ª plenária. Muito obrigado, colega Karine, para os colegas da comissão. Bom, o próximo ponto de pauta é a apresentação do projeto de resolução que altera a resolução CalBR nº 23. Estávamos programados para ter o relato feito pelo colega Nonato, que foi quem se aplicou e se dedicou ao estudo do assunto e à discussão com a comissão de finanças e as afins. Só que o colega Nonato, ele não pode estar presente agora aqui. Eu pergunto se o colega Napoleão ou o colega Heitor, se algum dos colegas pode fazer a apresentação da matéria? Eu estou de junto. Posso ler? E aí, não vou poder surgir alguma dúvida. Por favor, só um instantinho. O som ali não está... Bom, acho que só são quatro páginas, nessa versão mais resumida, porque após a versão resumida tem a versão completa com as modificações. Agora, não vou poder tirar muita dúvida, se surgir, porque esse processo eu não acompanhei. Então, quem realmente se debruçou sobre isso, vem se debruçando há algum tempo, é o colega Nonato. Mas, enfim, acho que pelo menos, se houver, a gente pode ler. A gente pode ir antecipando a leitura e, antes do final, pode ser que ele chegue. Não, mas parece que tem informação agora, pelo Oscarito, ele ligou para o Oscar, dizendo que não vai poder vir. Não vai poder vir. Está descartado essa possibilidade. Então, não vai vir. O Laércio, que também faz parte da comissão, é isso, ele também disse que está vindo e que, se pudesse, a gente espera mais um pouco. Como? Está chegando já o colega. Então, você prefere que o Laércio faça a leitura? Não, eu posso fazer. Então, vamos lá. Então, vamos iniciando e, aí, ao final, vamos dizer, com os colegas aí, podemos conversar sobre o assunto. Bom, agora podemos começar. Então, vamos lá. Então, a resolução, a proposta de resolução trata da alteração da resolução 23 de regulamentação dos patrocínios do CalBR. Então, basicamente, ele insere a categoria de projeto especial e cria a modalidade de apoio à assistência técnica para habitação de interesse social. Então, vamos lá. Resolução número X, de 6 de junho de 2014, que altera a resolução CalBR nº 23, de 4 de maio de 2012, que regulamenta a concessão de patrocínios pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, e das outras providências, da outras providências. Está repetido aí. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, nos exercícios das competências previstas no artigo 28 da Lei 12.378, 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral, aprovado pela resolução CalBR nº 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária nº 31, realizada no dia 5 e 6 de 2014, resolve. Artigo 1º. A resolução CalBR nº 23, de 4 de maio de 2012, publicada na Lei Oficial da União, edição, exceção a ser verificada, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º permanece, original, e é acrescida, então, a letra F do artigo, a linha F do artigo 2º, que tem a seguinte redação. A linha F. O projeto especial é a categoria de projeto a ser patrocinado pelo CalBR, de caráter nacional ou internacional, que ultrapassa os valores stipulados nesta resolução e necessita de aprovação prévia de escopo e orçamento pelo plenário do CalBR. Os artigos 3º, 4º e 5º permanecem na resolução original. O artigo 6º, ele divide, então, os patrocínios em... O item 1, modalidade de patrocínio cultural, são os previstos na resolução original. E o item 2, propõe a modalidade de apoio à assistência técnica para a habitação de interesse social. Apoio financeiro a ser concedido a projetos de responsabilidade terceiros, que contribuam para promover a produção, difusão e execução de projetos e atividades que contribuam para a formação e prática profissional referente à Lei 11.888 e verificar a data, a Lei de Assistência Técnica. O item 3º, modalidade de apoio. Bom, aí tem uma outra proposta que veio da Comissão de Finanças. Então, a proposta original não previa esse item 3º, então, como foi para a Comissão de Finanças, foi inserido na Comissão essa terceira modalidade, que seria modalidade de apoio à modernização institucional de entidades de caráter nacional, que seria o apoio financeiro concedido a projetos propostos por entidades que contribuam para a sua modernização administrativa, com atualização de softwares, investimento em equipamentos, que contribuam para a difusão política e cultural da arquitetura. Bom, tem uma observação da Jardim Amarelo, da assessoria jurídica do CalBR, dizendo que o CalBR não pode... É só um pequeno, você está lendo a primeira, são duas, mas essa é de baixo, a que está na tela. Ah, é? Essa não? Está na tela. Ah, é? Aqui está na tela. Mas é a completa? Não, é a que está na tela, é a primeira versão, a segunda versão é que está lá. A segunda versão... Deixa eu ver aqui, peraí. Pega aqui no... Ah, não é essa aqui, não? Não, a segunda versão é que está no Dropbox. Onde é que está? De onde você tirou essa? A que está na tela. A tela está correta. Aquela modalidade 3 caiu. Ah, caiu? Caiu, caiu. Tá? Deixa eu ver aqui. Você tenta estar localizado lá no seu... Tem localizado. Então, pode colocar o leitro lá. Bom, presidente, tem informação, colega Laércio, que a versão que eu estou lendo não foi a final. Então, ele está com a versão mais atualizada na tela, então ele continua a leitura. Obrigado, Heitor. Obrigado. Então, vamos lá. Colega Laércio. Obrigado, então, presidente. Vamos lá. Nós estamos no qual o ímpio que estava... Desculpe. Eu peço para a assessoria verificar se a versão que está no Dropbox é a mais atualizada. Talvez o que tenha provocado algum tipo de confusão é que estão as duas versões, a versão inicial e a versão depois discutida entre as comissões. Talvez seja melhor, eu presumo, deixar só a versão que vai entrar em discussão para evitar confusão. Então, eu peço para o pessoal de apoio para remover do Dropbox a versão que vai entrar e não é válida. Por favor, tá? Eu só tenho essa. É, no meu Dropbox só tem essa versão que eu estava lendo, não tem essa outra que está na tela. Então, vamos começar a partir do, acho que a partir da leitura do artigo 7º, que foi interrompido. Então, vamos lá. O CalBR poderá patrocinar projetos de terceiros que contemplem pelo menos um dos seguintes subditivos. Nas duas... O que está em vermelho na tela justamente são as alterações feitas na resolução. Ok? Nas duas modalidades de patrocínio. H, além de todas aquelas outras já elencadas na própria resolução, também foram incluídas. O item H, que promova a produção de conhecimentos na área de assistência técnica para habitação de interesse social, a TIS, que oriente o exercício profissional e seu aperfeiçoamento prioritariamente. E sensibilize, informe e difunda os conhecimentos e ou a troca de experiências com vistas à assistência técnica para habitação de interesse social, a TIS. No artigo 8, há uma inclusão também de um inciso, o 17, produtos gerados com a ação e seus desdobramentos. No artigo 10, parágrafo 1º, no caso de projeto da modalidade 2, do artigo 6º, ficará a cargo da Comissão de Prática Profissional, análise técnica das ações propostas. No artigo 13, há uma inclusão do trecho lá em todas as modalidades. Mas, lendo o caput no total, para a concessão do patrocínio, o CAU-BR analisará as propostas de retorno institucional, baseando-se na relevância das contrapartidas oferecidas e nos potenciais benefícios diretos e ou indiretos para arquitetura e urbanismo, em todas as modalidades, tais como, aí entra o inciso 1, patrocínio cultural e assistência técnica. Aí, inciso 2, em publicações, incluindo oriundas de ação de assistência técnica para habitação de interesse social, artista. Aí nós vamos para o parágrafo 2º. A Comissão de Política Profissional do CAU-BR ficará responsável pela fiscalização, diretamente ou através de consultoria, avaliando as etapas de materialização do projeto, no âmbito da modalidade 2 do artigo 6º. Artigo 19, parágrafo 1º, inciso 1. Não poderão ultrapassar 5% da receita anual do CAU-BR, isso é questão dos patrocínios, sendo que dos recursos alocados, 60% serão destinados aos projetos da modalidade 1, que são atividades culturais, do artigo 6º, e 40% para projetos da modalidade 2, da assistência técnica do artigo 6º dessa resolução. Inciso 2. Não poderá ser superior a 50% do orçamento global da ação ou evento, conforme o plano de trabalho ou projeto apresentado em cada caso, no caso da modalidade 1 e de 80% dos casos da modalidade 2. Artigo 2, essa resolução tem ligou na data sobre a população. Desculpe, pode, pode, eu não compreendi bem esse... Não poderá ser... É bom, é porque deve estar faltando o resto do... Depois eu verifico. Eu só gostaria de... Gostaria só de fazer um comentário geral sobre essa resolução, e que as comissões de política profissional e da planejamento e finanças, que na reunião passada, que nós estávamos reunidos em comissões, surgiu essa ideia da resolução da comissão de política profissional, nós fizemos contato através do nosso coordenador, nosso coordenador Roberto Simão, que infelizmente não se encontra presente, e fez uma conversa com o pessoal da comissão, e encaminharam nesse sentido. Tanto é que talvez no início deu aquela confusão da questão do fundo, que a gente, até por proposta da colega Cláudia Pires, de que se mexesse na questão do patrocínio, e aí sim, esse patrocínio especificasse a destinação dos recursos para assistência técnica, especificamente como forma de mostrar que o Conselho está preocupado com essa questão e quer que ela evolua da melhor maneira possível. Aí, dentro da resolução de patrocínio, é que foi feita essa diferenciação, de 60% dos recursos para atividades, para o sentido de questões culturais, que foram denominadas, e 40% dos recursos do patrocínio, que são aqueles valores de 5% do orçamento do CAL, para ações de assistência técnica. Então, acho que a origem toda da questão é isso aqui. Infelizmente, acho que não, não sei se o conselheiro Nonato ainda estará presente hoje. Não, não. Não. Mas o pessoal também, os nossos colegas lá da CPP também, acho que poderá nos ajudar, nos auxiliar nessa questão, até de responder, fazer alguns encaminhamentos da resolução. Obrigado, Laércio. Bem, de qualquer maneira, nós não vamos discutir destaques, nem votar hoje. Seria mais para conhecimento do plenário e depois dos estaduais também. E para esclarecimentos preliminares ou sugestões que já, que surjam de imediato, que possam já deixar para reflexão da comissão. Eu até sugiro que, no documento que nós formos votar, na semana que vem, ou, perdão, no mês que vem, seria bom ter o texto inteiro com as inclusões em vermelho, porque, às vezes, faz ali alguma remissão a algum item que não está na tela e pode dificultar um pouco o entendimento. Vamos dizer, mesmo que não seja o documento de publicação, que realmente é melhor que seja menor, mas apenas para a nossa análise. Bom, a matéria está em discussão. Sim? É só dentro dessa... Só uma parte, senhor presidente. Dentro dessa ressalva que ele faz, eu acho que poderia já a versão do Dropbox ser já na íntegra da resolução e em vermelho as inserções já dentro do Dropbox atual. Exato. Ok? Obrigado, Laércio. Colega Paulo Armindo. Bom, eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Primeiro, eu acho que esse programa é um programa do governo federal e tem que ser bancado, e deve ser bancado pelo governo federal. Nós não podemos substituir o governo federal nos impondo um ônus que, na verdade, é do governo federal, do meu ponto de vista. A outra coisa, se esse plenário achar que deve se investir nisso, eu acho que isso deve ser feito ou dirigido pelos causos UEF, ou, na pior hipótese, exigindo uma contrapartida do CAU-UF, e não bancado pelo CAU-BR, integralmente. Era o que eu tinha a observar. Obrigado, Paulo Armindo. Pela ordem aqui, o colega Fernando Diniz, depois a colega Cláudia Pires e o colega Júlio. Bom, boa tarde. Eu reconheço o esforço da comissão e também reconheço a importância desse tema, mas eu também faço as minhas palavras do colega Paulo Armindo. Eu tenho dúvida se é realmente a tarefa do CAU-BR. Bom, mas mesmo assim, se o plenário julgar que é uma tarefa que nós devemos nos centrar, eu acredito que mudar essa resolução, eu não acredito que seja a melhor saída, porque ela foi formatada para uma dimensão que é uma dimensão ligada à divulgação e à dimensão cultural da arquitetura. Então, exposições, eventos, publicações, e eu não vejo como encaixar, quer dizer, são públicos diferentes, critérios diferentes, nós vamos ter que julgar isso. Quando nós analisamos a resolução anterior, eram projetos que nós tínhamos, mais ou menos, no mesmo formato, que nós vamos analisar mérito, a abrangência do evento, o retorno disso para a profissão, e inserir essa dimensão construtiva nesse momento, eu acho que não tem, se o plenário decidir que é realmente a nossa tarefa, eu acho que nós devemos fazer uma resolução específica para isso. Eu acho que não tem sentido, a gente vê que vai ficar todo quebrado, e ficar mudando as resoluções o tempo inteiro, eu acho que não seria proveitoso. A minha sugestão é que isso volte em uma resolução específica, para atender a esse público. Obrigado, Fernando. Colega Cláudia Pires, na sequência, colega Júnior. Por entender que não é atribuição do CalBR fazer assistência técnica, a atribuição é dada para estados, governo federal, estados e municípios, inclusive porque eles têm que ter rubrica e dotação orçamentária para isso, nesse fim, firmando convênio entre entidades e classes e outras instituições que possam prestar o serviço de assistência técnica. Porém, eu acredito que o intuito da comissão foi arranjar uma forma de não descumprir as nossas metas-fins, não colocar dentro do CalBR uma rubrica que a gente não pode assumir, no caso, e introduzir a modalidade de assistência técnica dentro da rubrica de patrocínio, resolve dois problemas. Um de natureza orçamentária e a outra de natureza de incentivo à atividade. No momento em que você coloca um percentual do seu recurso, que é 5%, é um recurso considerável do CalBR, para essa questão, o Cal sinaliza que a questão da assistência técnica é uma questão importante. Ela ainda não foi abraçada nem pelos governos federais, municipais, estaduais, como uma questão importante. Eu acho que a gente dá um recado dessa forma, mas nós temos que saber onde dar o recado. Na verdade, se optarmos por fazer uma resolução específica para assistência técnica, nós, na minha compreensão, estaremos de encontro à nossa lei. No patrocínio cultural, não. Você pode destinar um percentual daquilo que você provê no seu orçamento para a questão, sem desvirtuar a natureza, a finalidade do Cal. Obrigado, Cláudio. O colega Júnior, depois o colega Geraldinho. Com a benção do Luluca, eu quero tranquilizar o Haroldo, que eu vou poder falar. Como? O Luluca... É brincadeira. O Luluca está dizendo que me autorizou a falar, então, eu achei que eu devia transmitir isso para você. Pessoal, a minha colocação é também de natureza, enfim, autocrítica ou autquestionadora, para nós, conselho, para nós, plenário. Em primeiro lugar, sobre o lugar. Pode ser aqui, pode ser numa específica, daria até um caráter mais abrangente, e haveria mais condições de a gente pensar em um escopo mais elaborado, nas diversas modalidades de apoiar a assistência técnica, do ponto de vista dos estudos, pesquisas e até a formação de grupos de prática, propriamente dito. Eu, quanto a isso, não tenho dúvida quanto à possibilidade do Conselho, do CalBR, dos conselhos estaduais assumirem a tarefa de apoiar iniciativas ligadas à pesquisa, aos estudos e à formação mesmo de embriões para esse campo profissional. Jamais, portanto, acho que não precisamos usar esse argumento, jamais, isso tem, não vi nenhuma palavra, nenhuma linha, nenhum, nada, em termos de conteúdo, de conceito, nesse texto que está aqui colocado, que sombreie com as finalidades, com as competências do poder público, dos entes públicos, seja União, Estado, seja Prefeitura, não vejo, nenhum, nenhum. Agora, de fato, o que o Fernando coloca é interessante, será que aqui, não tem quanto ao caráter de ser englobado como um projeto até cultural, eu não vejo problema nenhum. Então, eu coloco para nós, essencialmente, as duas perguntas. Primeiro, até para a comissão, se nós queremos, o que é que realmente nós queremos apoiar? Isso foi discutido com as entidades, isso tem já uma clareza? E se a gente, e eu acho que, claro, a tendência, quase um consenso de que existe essa generosidade de apoiar, de reservar esforços, energia, recursos para isso. Em sendo assim, nós não teríamos que, já nessa resolução, nominar quais são os tipos de iniciativas que nós podemos apoiar, ou isso vai ficar para o futuro edital, na forma de exemplificações de projetos, de tipos de projetos que o Caldo ER poderá apoiar? Isso é uma dúvida mesmo. A coisa muito geral, assim, uma coisa muito, enfim, um texto, assim, muito de boas intenções, como eu vejo esse texto aqui, é que suscita justamente essas dúvidas. Ou a gente quer, ou a gente não quer. E o que a gente quer? Pode ser nesta mesma resolução ou não uma outra resolução. Então, acho que a gente precisava dar um passo de verdade, ou dois, três passos, ou, então, a gente recuar para a gente pensar numa coisa efetivamente capaz de convergir, jamais concorrendo com as competências do ente público, porque a lei estabelece o direito da sociedade, não estabeleceu obrigações e penalidades para o ente público. Então, mais para a gente tentar clarear. Obrigado. Obrigado, Júnior. Colega Geraldine, na sequência, colega Napoleão. Colegas, independente dessa discussão que eu concordo com algumas manifestações aqui postas anteriormente sobre a questão da finalidade do Conselho, eu queria destacar alguns pontos que, no texto que eu tive acesso aqui no Dropbox, me parece que há um conflito no artigo 10º e no 13º com a competência das comissões, sejam elas permanentes ou especiais, elas estão estabelecidas lá no artigo 25 do nosso regimento, da Resolução 33. E eu acredito que nós não poderíamos estabelecer outras competências para as nossas comissões de fiscalização ou algo assim do tipo em uma resolução específica, porque vai ferir o nosso regimento geral do CAU-BR. Então, eu queria apenas alertar para esses pontos, porque isso depois pode inviabilizar o próprio andamento do objetivo que se pretende com a revisão dessa resolução. E eu queria comentar aqui, conselheiro Fernando Diniz, eu acho que esse processo de aprimoramento é importante. Se a gente observou que há necessidade de, após uma análise, uma discussão com a comissão, com a estrutura nossa administrativa, que é necessário uma revisão, vamos rever. Mas também vamos separar as coisas. Um assunto é concessão de patrocínio, outro assunto é assistência técnica, que eu concordo que a gente deve buscar formas de incentivar e de valorizar, sem assumir também o papel do Estado. Obrigado, presidente. Obrigado, Geraldine. Colega Napoleão, na sequência, o colega Fernando Diniz. Bom, é só passar aqui a minha versão da história desse processo que chegou aqui, essa proposta, como que chegou. A comissão, ela vinha com um desafio, a comissão de proporcional, há mais de ano, a respeito de um projeto que se pensava de incentivo à atividade de assistência técnica e de interesse social, conforme a lei federal estabeleceu. E que, na prática, quer dizer, tem havido pouca atenção para essa iniciativa. Ora, esta lei foi de iniciativa, inclusive, de arquitetos. Não vou contar aqui a história de novo, recontar, mas a gente sabe muito bem que foram pessoas das entidades profissionais, arquitetos, que propuseram e formularam essa conquista, digamos assim, para a atividade profissional. Por quê? Porque esse é um caminho possível para que se evite o quê? Que uma fiscalização eficiente resulte num fenômeno conhecido por nós há muito tempo, chamado, assim, entre aspas, a canetagem. Quer dizer, na medida em que o Conselho fiscaliza e o Conselho vai em todo canto e vê onde é que está sendo feita a arquitetura nos segmentos populares, exige-se, então, o RRT, surge, então, um fenômeno terrível para a nossa profissão, que é aquela história do indivíduo assinando o RRT para regularizar, entre aspas, uma obra. E a gente sabe que isso é uma atividade espúria, que pode ser decorrência de uma fiscalização, de uma atuação eficiente, e pela falta realmente da assistência técnica. Então, nesse sentido, a Comissão de Política Profissional pensou em fazer o quê? Estabelecer a proposta de um fundo de incentivo a iniciativas. Esse fundo, ele seria voltado para pesquisas, possibilidades, experiências, não é para fazer construção, não é para isso, quer dizer, nós não somos aqui os financiadores das obras habitacionais, mas é no sentido de estabelecer uma possibilidade para que essa lei se efetive na prática e resolva um problema histórico que diz respeito à atividade profissional no campo da habitação social, em um certo segmento. Haja visto, por exemplo, o crédito, como citou de manhã o conselheiro Paulo Ormino, o costo card, por exemplo, da Caixa Econômica, em que as pessoas têm direito a obter a compra de material financiado de construção, e elas constroem, ninguém sabe se, através de assistência técnica ou não. Quer dizer, se você constrói sem assistência técnica, é o mesmo que na farmácia comprar remédio taja preta sem a receita de um médico. Quer dizer, é um risco à saúde. Então, é um risco à sociedade. É isso que é o papel do Conselho. Bom, então a comissão fez uma proposta de uma resolução criando esse fundo. Mas, logicamente, que essa resolução trata de matéria financeira, vai à comissão de finanças. A comissão de finanças vê o quê? Ora, existe uma resolução que já é um incentivo também, mas de iniciativas culturais, iniciativas culturais que promovam a arquitetura e o urbanismo, que já previa um recurso de 5% da receita do CAU-BR, que é um recurso razoável. Então, é evidente que ninguém pode criar um outro recurso, uma outra resolução, acrescentando mais percentual em cima disso, porque, assim, nós vamos ter comprometido o nosso orçamento com incentivos a atividades que promovam a arquitetura e o urbanismo sempre. Então, nesse sentido, a proposta vai à comissão de finanças, e a comissão de finanças propõe o seguinte. Bom, vamos, então, reformular aquela resolução existente, repartindo esse recurso em duas atividades de incentivo. Uma, mantém o incentivo a atividades culturais, que ficaria aí mais ou menos com 3%, e 2%, desses 5%, 2%, a parcela de 40%, de 5% é 2%, vai para esse outro fundo, que é de incentivo a iniciativas, a iniciativas, no sentido de aprofundar essa discussão, de ver resoluções possíveis e experiências para chegar realmente até aonde a lei federal que nós conquistamos, o trabalho dos arquitetos, quer nos levar. Quer nos levar à grande massa da população que geralmente não tem acesso aos serviços profissionais. E, com isso também, aprimorando a nossa fiscalização, criando-se um mecanismo que evite a chamada canetagem, que todo mundo sabe o que é, não precisa explicar, que é uma coisa espúria, mas que existe. E quanto mais fiscalizar sem haver a alternativa, a canetagem vai crescer também. Então, é nesse sentido que essa resolução está sendo formulada. É evidente que tem aí coisas a serem aprimoradas, por isso que ela é apresentada hoje. Mas não é substituindo, digamos assim, os órgãos de suas responsabilidades, como também nós não vamos substituir o Ministério da Cultura, só porque a gente tem um percentual de incentivo à produção cultural na arquitetura. Então, é a mesma coisa, a mesma similaridade. Uma parte? Pediu uma parte? Então, essa foi a proposta. E assim vem das duas comissões, não é isso? E se espera que a gente consiga, digamos assim, na próxima plenária, aprovarmos essa proposta, porque nós já temos, inclusive, em alguns estados, no Pará e no Rio Grande do Sul, entes, vamos chamar-se, entidades, interessados em apresentar projetos para aprovação para utilizar esse recurso, em primeiras experiências. Eu posso adiantar, o Nonato não está aqui, mas eu não sei de quem é a iniciativa, acho que é do sindicato lá do Pará, mas não sei, mas no caso do Rio Grande do Sul, eu sei porque conheço pessoalmente, foi do IAB, do Rio Grande do Sul, e a iniciativa do colega Clóvis Vigfritz, que, aliás, foi o primeiro deputado que iniciou esse projeto de lei. O colega Clóvis Vigfritz, quando deputado federal, fez a primeira proposta, e depois ela foi continuada com alterações e aprovada já no mandato do colega Zezé Ribeiro, que ainda é deputado federal. Então, já existem, inclusive, essas propostas, e a gente já entendeu que não faria sentido arranjar algum recurso aqui sem haver realmente institucionalmente, quer dizer, essa origem, que é desses 5%, que antes ficaria exclusivamente para projetos culturais. Mas projetos culturais continuam com um peso maior, 3% e 2% para esse tipo de iniciativa. Essa foi a ideia da comissão, não é? E, assim, bom, então, assim que eu entendi, quer dizer, contei a minha versão da história, não é? É isso. Ele pediu uma parte. Uma ligeira correção histórica aqui, o Napoleão. O Clóvis Vigfritz, de fato, que foi quem encabeçou, quem liderou essa primeira experiência no Rio Grande do Sul, que resultou até num livreto, a TME, ele era presidente do sindicato do Rio Grande do Sul e realizou aquela experiência nos anos 70 com apoio do IAB do Rio Grande do Sul, era o Carlos Fayete, e do CREA do Rio Grande do Sul. O CREA apoiou. Uma parte aqui. Bom, mas seu tempo já terminou. Como é que está dando a parte sobre um tempo que já terminou? Vamos fazer o seguinte, Nelson, para você poder falar com mais tranquilidade, só temos um inscrito aqui, que é o Fernando Diniz, e, na sequência, aí passa o tempo integral para o colega Nelson Saray. Eu só queria reforçar novamente a importância desse tema, mas eu queria também mostrar que a habitação do interesse social não é a única forma de os arquitetos trabalharem em prol do melhoramento da sociedade. A gente pode falar da recuperação da habitabilidade de casas em sítios históricos, ou construção sustentáveis, ou em regularização de comunidades carentes e tudo. Então, isso eu acho que vai abrir um espaço enorme, uma série de demandas para a gente. Eu concordo que é um tema importante, mas acho que deve ser tratado em uma outra resolução, e essa questão dos 5%, isso pode ser dividido, mas eu acho que juntar essas duas coisas em uma resolução só vai ficar muito problemático. Sobretudo, o que a gente vê aqui é que existe, aqui fala claramente, apoio financeiro a ser concedido a projetos de responsabilidade em terceiros. Eu acho que isso, colocar isso na mesma resolução, vai ficar complicado de operacionalizar. Bom, então, colega Nelson Saraiva. Bom, o que eu penso é o seguinte, quando eu vejo esse título ali no painel, esse título me incomoda, eu não sei porquê, mas desconfio, que é porque eu vejo esse título como alguma coisa que leva à habitação de interesse social, que é um tema seríssimo nacional, considerando que as periferias brasileiras, as periferias urbanas brasileiras, as mais carentes, constituem manchas urbanas do maior significado, do maior significado, totalmente desassistidas por parte do Estado, de qualquer natureza de planejamento ou de qualificação, e também considerando que, no passado, que não é tão distante assim, esse tema foi o tema, era o tema mais nobre de dentro das escolas de arquitetura, e de dentro do refletir dos arquitetos, quando ele fica definido como assistência técnica, me dá a sensação que ele passa para a escala da filantropia, e me incomoda isso aí, porque eu prefiro, por exemplo, fazer a leitura, que nós deveríamos estar aqui, fazendo com que o CalBR promova eco para essa temática, e para fazer que este eco chegue às escalas governamentais, nos sentirem de cumprirem as suas responsabilidades no tratamento dessa escala de trabalho. Então, me parece que não se pode abandonar a oportunidade de fazer ecoar esse assunto, que é de responsabilidade, é uma responsabilidade política e ideológica do Conselho, que tem se assumido, mas me incomoda quando isto fica definido como assistência, porque eu vejo nessa assistência uma filantropia que não seria o modo de agir mais interessante ou mais correto ou mais político de um Conselho como o nosso. Era isso que eu teria para falar. Obrigado, Nelson. Pela ordem, temos inscritos aqui Paulo Ormindo, Cláudia Pires e Heitor Maia. Paulo, por favor. Bom, eu acho o seguinte, 2% não vai resolver a magnitude desse problema na escala nacional. e eu acho que o seguinte, já a Caixa Econômica, todos esses organismos de governo, valorizam muito pouco, digamos, toda a questão de planejamento e de projeto. Então, fica o seguinte, a Caixa Econômica, quando faz os conjuntos habitacionais e tudo mais, não tem nenhuma rubrica para o projeto, é somente a proposta da empresa e está incluído tudo aqui dentro. Como assistência técnica, é basicamente uma ação de planejamento e de projeto, eles dizem o seguinte, bom, cabe às entidades da sociedade civil providenciar, quando trouxer aqui o dinheiro, eu dou. Não, não é isso, eles têm que assumir a responsabilidade de montar um sistema. Eu conversei com o Zezéu, inclusive o Zezéu disse assim, olha, Paulo, assistência técnica, eu não tenho, nem me pergunte, porque eu não sei como ela vai funcionar. É como o INSS, levou 15 ou 20 anos para tomar uma forma. Então, é o seguinte, nós temos que pressionar o governo federal ou até os municípios na implementação dessa lei. Agora, não se trata aqui de discutir o mérito da lei, acho que isso é inegável, não vamos discutir. O que a gente está falando aqui é exatamente nós assumirmos uma atribuição que deveria ser do governo federal. e não apenas isso. Porque daqui a pouco vai aparecer outros fundos para o paisagismo, para não sei o que, para o planejamento urbano, quando não é essa a nossa atribuição de conselho de uma categoria profissional. Obrigado, Paulo. Colega Cláudia Pires, em seguida, colega Heitor Maia e Daniel Amor. Eu queria novamente discordar dos conselheiros Paulo Ormina e do conselheiro Fernando Diniz. Eu acredito, e aí vou discordar também do Nelson Saray, ou seja, vou discordar de todo mundo. Até porque é o seguinte, o sentido da assistência técnica não é o assistencialismo técnico. Ou seja, está na lei, quem conhece a lei, ela é considerada a lei de presente, que o presidente Lula deu de presente de Natal para a gente em 24 de dezembro de 2008. É uma lei importantíssima para afirmar arquitetura e urbanismo nas classes menos favorecidas. Quem lutou por essa lei sabe como foi difícil fazer essa lei. Tem vários aqui, colegas de sindicatos, de IAB, que lutaram por essa lei. Então, eu acho que o mínimo que o conselho pode fazer, se não pode utilizar os seus recursos para poder implantar, porque não é o nosso objetivo, o fim, é criar uma modalidade dentro do patrocínio cultural que possa ser revertido para isso. Quem falou que é lei para pobre, gente, ou só para casa pobre, o negócio do restauro, você pode usar, se não é essa técnica, eu vou fazer restauro em centro histórico. O Maranhão, por exemplo, as casas estão todas lá. Qual é o sentido da lei quando ela está tendo patrocínio cultural? Que as entidades ou quem for pegar esse dinheiro faça capacitação, seminário, organize grupos, para poder ir dentro das prefeituras e implantar a legislação. Na minha cidade, a gente tem uma lei pronta na Câmara para poder municipalizar o serviço com dotação orçamentária. A partir do momento que ela for aprovada, nós vamos abrir uma chamada pública para escritórios de arquitetura, ao mesmo tempo, entidades que queiram fazer a capacitação de profissionais preparar esses profissionais para poder trabalhar na lei, trabalhar com a lei. Hoje, a gente fala sobre ela, mas não operacionaliza a lei. Nós podemos fazer isso. É uma via também, se formos pensar que grande parte das construções feitas no país se fazem sem arquitetos, sem registro de responsabilidade técnica, nós temos um outro desafio dentro do CAL, que é instituir, na resolução que cria o registro de responsabilidade técnica, o RRT múltiplo para atividade de interesse social, que abranja também uma forma de incentivo para que se faça valer a assistência técnica também, como atividade profissional do arquiteto e urbanista. Então, nós não estamos aqui fazendo apologia à pobreza, nós estamos aqui tentando, de alguma forma, incentivar, através de uma modalidade de patrocínio cultural, a questão da assistência técnica. Eu acho isso legítimo e eu acho que está mais do que na hora. Se nós não conseguimos fazer isso nessa legislatura, pelo amor de Deus, grande parte de nós aqui temos uma responsabilidade muito grande com essa lei. Obrigado, Cláudio. Corrigindo aqui pela ordem, nós temos o colega Heitor Maia, o colega Júnior, depois o colega Daniel Amor, Anderson e Cássia. Então, vamos lá. Heitor Maia, por favor. Bom, eu estou entrando na Comissão de Política Profissional agora e essa discussão já vem desde o ano passado. Então, eu realmente não vou entrar profundamente no mérito da questão. Mas, eu só vou lembrar ao plenário que esse assunto, essa proposta, ela está exatamente de acordo com a deliberação plenária número 30, de 14 de março de 2014, que instituiu a campanha de avaliação profissional. No seu artigo, não é artigo, porque é o item 1, inciso 2, nós aprovamos já promover parcerias com as entidades profissionais de arquitetos urbanistas na implantação de programas de assistência técnica nos termos da lei 11.888, de 24 de dezembro de 2008. Então, é importante a gente se atentar para o que a gente aprova para depois não cair nessa contradição. Essa contradição. Agora, evidentemente, que não vai resolver o CAL, não tem essa função, esse objetivo direto de resolver esse tipo de problema. Mas o CAL tem uma grande responsabilidade e eu acho que essa iniciativa é louvável, porque ela aponta um rumo, ela dá um exemplo e ela sai da inércia, ela propõe uma atividade concreta e prática para que esse tema se desenvolva, envolva os estaduais, enfim, sensibilize os órgãos responsáveis nacionais e o CAL divulgue essa iniciativa perante a sociedade. Eu acho que é uma iniciativa, a meu ver, positiva, louvável e cabível dentro do... como está sendo proposta. Obrigado, Heitor. Prosseguindo pela ordem, o colega Júnior, depois o colega Daniel. No menor tempo, Arudo. Obrigado. Bom, primeiramente, ao colega Nelson, com todo o... enfim, respeito, consideração, mas é preciso afastar o temor em relação a essa denotação que há no termo assistência. Nós vivemos no mundo das convenções. No mundo das convenções, a gente escreve aquilo e sentido que nós queremos dar aos conceitos, às palavras, às ideias, até aos fenômenos sociais mesmo. Então, nós convencionamos, essa foi a preocupação dos arquitetos que dirigiram esse processo, como Cláudia falou, com várias participações e várias matizes, em assistência para a elaboração do projeto e execução da produção da moradia social. Está escrito, explícito. Pena que eu não tenho aqui o bichinho. Então, acho que isso está pacificado. Em segundo lugar, o mais importante, acho que nós temos... o assunto é de tamanha importância, em função da nossa capacidade, possibilidade, oportunidade, mais do que isso, de dar uma demonstração pública que os arquitetos, através dos seus instrumentos, que são as suas entidades nacionais, o seu conselho profissional, para a sociedade e para os poderes públicos que são capazes de dar a sua cota de responsabilidade concreta, que não só o discurso, que não só os seminários, que não só aquilo que a gente se esbalda para fazer procurando alguns patrocínios, como a turma lá do Rio Grande do Sul e outros sindicatos, outros IABs, etc, etc. Então, vamos olhar naturalmente como o início, gostaríamos de olhar isso como o início de um processo que pode ser bastante rico, pode ser, vai precisar de muito mais do que, enfim, essas palavras que estão aqui. Eu acreditaria num instrumento específico para isso, que refletisse um projeto mais global daquilo que fosse os nossos objetivos mais estratégicos. Mas eu estou vendo que, conversando com os mais experientes, que são os titulares, propriamente dito, foi a Cláudia me informar, me parece que não cabe isso, é oportuno, portanto, dar o start, dar o início dentro de uma concepção mais abrangente para que possamos afunilar, aperfeiçoar e alcançar alguns dos objetivos que estão colocados aí, inclusive, na questão das áreas históricas como uma série de outras. É, da senhora. Obrigado, Júnior. Colega Daniel Amor, na sequência, o colega Anderson. Bom, faz dois meses, estando em Medellín, o professor Paulo e eu, tivemos uma conversa com a colega Angela Gordinho, que, como todos devem saber, porque já foi bastante difundido isso, ela instalou, implantou o primeiro curso de pós-graduação, de especialização, de assistência técnica, lá na Bahia, na Estadual da Bahia. e ela conversou conosco para o Paulo e eu trazer aqui neste plenário uma solicitação de apoio, a gente não sabia como trazer, como encaixar, como, né, ela pedia um apoio financeiro mesmo, em forma de bolsas pelos estados para aquele curso se desenvolver em outros estados e isso é um acordo que o CREA já assinou, lá na Bahia, por exemplo, e está dando bolsa para engenheiros fazerem esse curso, se especializarem em assistência técnica porque faltam profissionais especializados ou dedicados a isso. Então, eu estou vendo que, não sei se o professor Paulo concorda comigo, mas que isto acaba sendo um início de debate para a gente conversar, poder devolver à professora Ângela dar uma resposta mais cabida de repente ela vir aqui apresentar o projeto dela a ver se isso cabe aí dentro se não é isso né, então era só isso eu queria porque era uma coisa que a gente não sabia como trazer né, porque simplesmente a gente entendeu como um pedido de dinheiro não foi, professor e não sabíamos como trazer isso de interesse para o carro, né, e agora com essa resolução aí com essa inclusão me animou um pouco pelo menos para a gente debater esse tema e o tema do patrocínio para um curso que a princípio é um curso particular só está sendo dado em uma universidade mas de repente aquilo pode se difundir e pode debater pelo país aquela ideia de arquitetura para todos que foi o que a Cláudia quis dizer lá no início quando ela falou de que não é arquitetura para pobre que não é que é arquitetura para todos então é isso não, eu só queria acrescentar que eu levei isso ao CAL da Bahia me permita só para complementar e que o Guivaldo disse que está analisando um apoio do CAU-F a esse curso ela na verdade não tinha formulado assim quantificado quantas bolsas essa coisa parece que ela já fez e ele disse que está tendo atenção de atender agora eu acho que isso pode aparecer o que eu a minha discussão é você mudar essa resolução a patrocínio e esse patrocínio podem ser pedidos aos CAU-F ou até mesmo ao CAL-Nacional desde que tenha amplitude nacional agora não de criar uma resolução ou criar uma institucionalizar com uma atribuição especial porque senão também o planejamento a gente sabe que os planos diretores não são adequados e tudo mais e daqui a pouco nós estamos substituindo e com uma migalha uma migalha diante da extensão do programa vamos lá pela ordem aqui nós temos inscritos Anderson Cássia Laércio Saad e Nelson Saraiva então vamos tentar seguir a ordem e vamos dizer na medida do possível ficarmos no tempo não estamos apertados de tempo mas apenas para dar condições para todos falarem com igual possibilidade Anderson por favor bem gente eu não quero nem entrar no mérito da resolução mas me parece que o debate ele caminha para uma outra dúvida e que volta e meia eu percebo que permeia esse conselho que é o tema papel do conselho e aí eu acho que a gente precisa a cada discussão tentar resolver esse assunto a cada discussão tentar nos convencer melhor sobre o que é papel do conselho ou não e isso é sempre em contraponto ao fazer diferente na minha opinião eu já disse isso aqui algumas vezes eu estou aqui para fazer diferente se a gente não for fazer diferente eu não não topo mais o debate e a Cláudia e o Júnior me convenceram na fala dos dois eu acho que essa é mais uma oportunidade de nós fazermos diferente mais uma oportunidade de nós fazermos diferente e com todos os riscos que isso possa acontecer eu topo correr todos eles na minha opinião para fazer efetivamente diferente se daqui a pouco os planos diretores também precisarem ótimo nós vamos enfrentar o debate se for preciso nós vamos fazer diferente de novo organizando situações para que isso possa acontecer porque eu acho que esse é o papel é um dos papéis desse conselho e eu acho que isso é um passo no fazer diferente é por isso que eu apoio essa ideia viu presidente obrigado Anderson colega Cássia depois o Laércio não é só uma questão de esclarecimento eu entendi essa alteração dessa resolução somente como uma nova distribuição de recursos para aplicação de projetos para desenvolvimento de projetos entendeu Paulo então nesse sentido eu acho ela válida eu até questionei com a Cláudia aqui que o que me chamou um pouco atenção a questão de fundo talvez ela até falou se não parece que não está mais esse nome como cria o fundo de assistência mas eu acho que nada é melhor se a gente tem um recurso para o campo cultural lado cultural de projetos culturais porque também não dividir um pouquinho para o campo social e daí isso não quer dizer que o Cal vai resolver a situação de habitação de interesse social no país eu acho que não é esse objetivo da resolução mas sim ter dentro do patrocínio condições de poder discutir esse assunto e daí como algum colega colocou até de sensibilizar viu Paulo os poderes constituídos os municípios de uma maneira geral lá em Mato Grosso lá em Cuiabá a gente está com muita dificuldade de fazer a implantação de colocar a implementação dessa lei que eu particularmente acho interessantíssima para o nosso país vendo os perigos que causam a autoconstrução entendendo que o Cal não vai fazer isso vai é destinar um pouco da verba que tem para projetos e patrocínios para um outro assunto e não só o estritamente cultural então eu não vejo problema sinceramente na resolução se for esse objetivo se eu entendi obrigado Cássia é porque está com o título do primeiro texto cria o fundo de assistência técnica na verdade passou a ser apenas um projeto de resolução que altera a resolução número 23 e ponto e cria a modalidade parece assim que esse fundo vai buscar dinheiro nesse fundo para fazer projeto de habitação não é isso é vamos lá colega Laércio na sequência colega Saad depois Nelson Saraiva é colega realmente tentando pegar o fundo que eu fiz até hoje pela manhã da leitura da pauta com relação especificamente a palavra fundo a resolução não cria fundo ela pode até ser eu não tenho conhecimento mas pode até ser que no início tenha sido essa a intenção da comissão mas na conversa que tivemos enquanto comissão de planejamento e finanças a gente alterou para justamente partir para patrocínio não criar um outro fundo inclusive isso estava provocando algum tipo de repercussão negativa junto até aos próprios presidentes que achavam que era inclusive o presidente Guivaldo nós tivemos a comissão do fundo de apoio o reino do fundo de apoio a primeira coisa que ele me viu me perguntou nossa estão criando um outro fundo eu disse não ia sobrar para eles mais um recurso ou qualquer coisa eu disse não a questão não tem nada de fundo tranquilizeio nesse sentido e não vai sobrar nada para o estado nós estamos tratando primeiro de recursos do próprio Calber que já destinou os 5% da sua receita para atividades de patrocínio o que nós fizemos e talvez na sequência ou pela própria redação tenha dado uma outra conotação que quando entenderam o projeto como projeto arquitetônico o projeto ou execução de atividades de assistência técnica de construção quando a gente simplesmente estava usando a terminologia da própria resolução 23 que lá no seu artigo segundo no item C ele descreve o que é o projeto e eu gostaria de ler aqui para todos o que está descrito na resolução 23 projeto é a descrição detalhada das ações que serão realizadas com início e término definidos e que para efeito de concessão de patrocínio pelo CalBR obedece as exigências e orientações desta resolução então acho que talvez também tenha havido uma certa confusão nesse sentido de entender o projeto como atividade projetual arquitetônica das ações de assistência técnica e reitero acho que as palavras da colega Júnior da colega Cláudia e com a questão que foi colocada pela própria Caça pelo Anderson reitero são minhas palavras também o que nós estamos é sinalizando para a sociedade que esse é um assunto de interesse do CalBR quer dizer a gente enquanto conselho enquanto profissionais que lutaram pela edição dessa lei teve êxito então nós temos que fazer um esforço grande no sentido para que todas as esferas de governo entendam o que é assistência técnica e mais do que isso do que os próprios arquitetos também entendam o que é assistência técnica da lei da lei aprovada prepará-los para fazer o atendimento dessas questões então só gostaria de reafirmar tentar esclarecer alguns itens que talvez ficaram meio confusos deu sentido alguma confusão e aí junto com a comissão da CPP eu acho que ela vai fazer um encaminhamento a partir de todas essas colocações feitas aqui eu acho que na sequência e é o motivo principal mesmo de nós estarmos aqui fazendo a leitura que isso também vai ser disposto também para os causos estaduais que eventualmente possam ter eventualmente colaborar também nessa tarefa aí mas é uma decisão de plenários dos estaduais nós não vamos impor nada para os estaduais não estamos impondo nada lógico obrigado Laércio colega Paulo Saad Bom esclarecimento do ponto de vista da terminologia a lei de assistência técnica é sim uma lei que procura atender a população das habitações população que se chama de interesse social ou a universalmente conhecida habitação social etc sim essa é a opção uma opção muito clara na medida em que foi com a compreensão também universal de que a nossa profissão precisava pressionar a sociedade pressionar os órgãos de governo no sentido de garantir a população que está fora do mercado efetivamente a sua margem de comprometimento não acompanha a margem do mercado e portanto tem que ser subsidiada para poder ter uma habitação de qualidade esse subsídio ele deve acontecer no projeto e na obra esse é o entendimento baseado é claro em programas que atendam outros objetivos da sociedade princípios básicos de metodologia de projeto de obra que atendam também a princípios aceitos reconhecidos pela sociedade essa foi a discussão feita durante muitos anos que resultou na lei preconizada pelo pelo Clóvis Hulgen Fritz depois levada adiante pelo Zezel e bancada pelas entidades nacionais da categoria com seminários nacionais de importância e aprovada pelo Congresso Nacional essa lei apesar de ter sido fruto de um movimento bastante expressivo enfrentou resistências no governo federal especialmente do Ministério das Cidades em função de uma acusação a meu ver leviana que a lei seria uma lei de fundo corporativista essa discussão tem sido enfrentada e temos tido apoio forte do movimento social manifesto ultimamente de maneira bastante clara e o que nós estamos precisando é exatamente movimentos de aproximação da oferta com a demanda para poder construir propostas concretas de metodologia de projeto para que possamos convencer de projeto e obra convencer os órgãos públicos que queremos e podemos executar o CAORJ financiou através da sua lei de patrocínio a sua portaria de patrocínio uma resolução de patrocínio uma muito interessante oficina de trabalho que durou umas oito sessões que aproximou demanda e oferta ou seja aproximou os arquitetos interessados em trabalhar para esse segmento com os segmentos interessados nesse tipo de atividade então foram discutidos os interesses do movimento as necessidades as possibilidades do movimento com as formas de financiamento e a capacidade de endividamento e também as necessidades técnicas e por outro lado as possibilidades dos arquitetos isso desenvolveu eu acredito se me permite para determinar uma metodologia de uma própria sobretudo para aqueles presentes de entendimento de como se dá esse trabalho de onde é que está faltando a ponte esse processo nós temos que fazer se nós não fizermos isso ninguém vai fazer e digo mais acho que o surgimento do cal junto com essa lei no mesmo movimento político social que construiu a lei construiu também o cal então eu entendo que há uma expectativa da categoria e diria há uma expectativa dos movimentos sociais organizados em que o cal possa ajudar concretamente na 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 viabilização desse desse trabalho dessa lei obrigado obrigado Paulo colega Nelson Saraiva bom eu só gostaria bom eu vou me reservar o direito a divergência que foi posto aqui no início dessa reunião pela manhã como uma atitude saudável dentro do conselho é verdade que a presença dos conselheiros suplentes é quase episódica mas isso não quer dizer que não tenhamos opinião tão vigorosa quanto a dos titulares presentes não vou continuar essa polêmica mas entendo que existe um problema conceitual dentro do título que está naquela naquela tela e vou continuar pensando isso mesmo porque não consigo ler a questão como uma questão de habitação do interesse social mas sobretudo quando ela se soma como a questão de uma cidade periférica brasileira de norte a sul totalmente desassistida de qualquer qualificação e de qualquer providência de abordar o tema no seu conjunto cidade e não no específico de habitação mas não vou problemizar mais com os colegas titulares e paro por aqui as minhas argumentações sempre que surgir oportunidade eu voltarei a esse assunto porque me interessa porque tenho currículo sobre isso porque faço como não foi esse assunto não nasceu com a assinatura dessa lei ele é a própria história da arquitetura brasileira mais contemporânea então é por aí obrigado Nelson por favor você está aqui na condição de conselheiro não há nenhum diferencial sobre muito menos ora bem acredito que foi uma discussão ainda tem não eu acredito que foi uma discussão bastante proveitosa e que aponta pode preparar os colegas da comissão de política profissional para já trazer argumentação para rever aonde está se criando dúvida a partir de uma palavra ou de outra e tudo fazer eventuais acomodações e trazer para a discussão já mais objetiva vamos dizer sobre o texto proposto sobre o texto proposto eu achei a discussão aqui muito muito produtiva quer dizer os argumentos de qualidade de parte a parte e gostaria assim para finalizar deixar aqui dois exemplos dois assuntos que já me acompanharam aí há algum tempo um sobre uma experiência no Rio de Janeiro que foi intitulada lá de programa de aperfeiçoamento profissional o programa de aperfeiçoamento profissional onde com financiamento de uma instância da União Europeia não me recordo agora qual se fazia um curso preparatório para arquitetos não foi União Europeia foi União Europeia fazia um curso preparatório para lidar com o tipo de habitação precária do Rio de Janeiro essas favelas onde um barraco encosta no outro e vai formando uma teia ali que se equilibra em cima fica estável mas que mexer naquilo é complexo questões de conforto de higiene essa coisa toda e foi muito interessante nós até promovemos algumas alguns debates algumas palestras expondo o trabalho feito o que eu achava muito bom que vinha o exemplo do realizado de grande maioria jovens arquitetos mas também alguns arquitetos antigos que fizeram o curso que envolvia tudo isso conforto higiene estabilidade muito produtivo lamentavelmente foi encerrado porque acabou o patrocínio não houve renovação de patrocínio mas o produto foi muito bom o Saad deve se recordar e outro uma boa experiência que provocou na minha opinião provocou uma boa discussão foi no ano 2000 quando eu assumi a presidência do IAB nós propusemos uma uma premiação para discutir soluções para habitação e urbanismo para pobreza quer dizer sem meios termos como estava se falando muito na UIA naquela época o Vassilis Esgutas tratava como assim arquitetura para pobreza não é interesse social não é para pobreza mesmo para tentar resolver a miséria que campeia mundo afora e na primeira edição inclusive era aberto para arquitetos tinha para o arquiteto tinha para o estudante e tinha para a habitação e para o urbanismo e era aberto também para advogado desde que apresentasse a ideia uma lei uma proposta de lei que fosse alterar vamos dizer proporcionar alguma coisa desde que ela aparecesse espacializada desenhada quer dizer o que aquela lei resultaria em termos de espaço urbano e tudo e foi buscamos naturalmente um patrocínio na Caixa a Caixa patrocinou o primeiro segundo terceiro quarto quinto aí infelizmente a relação começou a ficar muito difícil eu acompanhei já a distância já não era mais presidente do IAB acompanhava a distância e aí se extinguiu por falta de patrocínio também não é então realmente essas duas experiências nessa primeira nessa que eu citei do prêmio Caixa IAB surgiram se evidenciou trabalho de vários colegas como a Ângela Gordilho que foi uma das premiadas o Rauregui lá do Rio de Janeiro enfim alguns colegas que se aplicam ao estudo da habitação para a pobreza com muita qualidade arquitetônica mostrando que é possível fazer com recursos muito pacos uma arquitetura agradável e tudo e compatível com a realidade social mas dentro de parâmetros mínimos de civilidade então eu particularmente eu deixei para falar mais um final para não atrapalhar a discussão mas particularmente eu também acho que é um espaço de trabalho dos arquitetos e urbanistas que merece a atenção do do conselho e vamos dizer agradaria muito se houvesse o convencimento se chegasse a um texto que atendesse as preocupações do Nelson do Paulo enfim todas as que foram aqui colocadas e que se possível resultasse em ações mais práticas não ficar fazendo um seminário para discutir os seminários que discutiram seminários sobre habitação ou mais livros livro até bom também mas seria interessante que pudesse ser vamos dizer ações que chegasse algum objeto concreto algum resultado mais concreto assim então a minha contribuição aí final pelo entusiasmo que a discussão aqui pelo que eu ouvi de parte a parte causou bem a ordem do dia está concluída nós temos agora um item comunicações ah sim sim por favor obrigado pela lembrança pode colocar na tela antes das comunicações as duas comissões ali pode eliminar o Aleixo Furtado ele não tem condições pessoais de participar o colega Amilcar Coelho que é aqui de Brasília ele confirma ele está à disposição é um colega bastante experiente já atuou nisso várias vezes a Valesca confirmou? não vai poder participar o Gilmar não então pode por favor arriscar o Gilmar agradecendo o interesse a Valesca Pérez Pinto confirmou a aceitação dela é acho que é um prazer trabalhar para o conselho obrigado a Valesca obrigado ao Saad a colega Clélia o colega Napoleão vai conferir se a colega Clélia confirmar temos cinco pessoas presidente a Ângela Canabrava também confirmou ah perdão a Ângela Canabrava então já temos cinco temos cinco já a Ângela Canabrava Ângela Canabrava Buchmann então temos cinco colegas já agradeço aqui de público aos voluntários pode tirar a Clélia então ótimo ótimo perfeito e para a CAIE o colega Wilson Ribeiro Caracol Esther Gutierrez e Enio Moro Júnior pena que nesse não há ninguém de Brasília facilitaria muito para articular lá aqui com a com a administração do CalBrasil mas em tempos de comunicação imediata então bem como um anexo ao que nós já aprovamos eu vou submeter então ao plenário aqui os que estiverem de acordo com essas duas composições por favor permaneçam como estão os que forem contrários por favor se manifestem abstenções estão aprovados por unanimidade às comissões eleitorais nacional e das instituições de ensino e fechamos então aquele ponto de pauta obrigado Fernando Costa por não me permitir esquecer mais uma vez quer dizer de vez ou outra eu esqueço fica para o final bem comunicações eu peço permissão ao plenário para começar para iniciar as comunicações a partir de uma solicitação do colega Roberto Simon que não pôde estar conosco aqui mas está nos assistindo lá a distância também e estava me pedindo para liberar aqui um estudo que nós vimos fazendo aqui alguns dias vejam só e aí eu peço até bastante atenção de todos na última plenária ampliada nós festejamos a notícia da aprovação do PL do Super Simples para os arquitetos foi algo que vamos dizer alegou muito colocamos notícia e tudo a partir de conversas que tínhamos tido com senadores e lideranças do Congresso Nacional ocorre que no transcurso do projeto de lei no Congresso Nacional houve algumas alterações no que havia sido proposto originalmente e que havia sido nos comunicado pelas autoridades com as quais nós conversamos e passou desapercebido por todos isso mas nós por via das dúvidas vamos fazer um teste de calcular e tudo então o Gilson a Fernanda e o Vilmar o nosso assessor de contabilidade se aplicaram lá fazer algumas experiências trocar em miúdos o texto da lei e tivemos uma surpresa negativa sabe e eu vou ler então essa nota que está rascunhada aqui porque veja só se nós mesmo divulgamos com tanta alegria satisfação esse assunto não podemos ser vamos dizer colhidos aí por uma vamos dizer se nós descobrimos que há um equívoco é importante que nós mesmos divulguemos que há um equívoco e que ainda pode ser corrigido no Senado Federal aprovado pela Câmara dos Deputados há poucos dias o PL 221 barra 2012 segue agora para apreciação do Senado trata-se de matéria da maior importância para os arquitetos e urbanistas uma vez que inclui os escritórios de arquitetura e urbanismo entre as atividades que podem optar pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional ao contrário do que imaginado até agora em decorrência de emendas de última hora o texto final do PL 221 barra 2012 deixa de nos beneficiar são dois os aspectos que precisam ser ressaltados e combatidos as empresas de pequeno porte microempresas de arquitetura com receita bruta atual de até 180 mil pagarão uma alíquota total de 16,3% de IRPJ PSPASEP CSLL COFINS CPP ISS ou seja como no regime atual cuja soma das alíquotas corresponde a 16,3% do faturamento do escritório outra preocupação é o item que isenta as empresas que optarem pelo Simples das contribuições relativas aos órgãos de registro licenciamento sindicais regulamentação anotação de responsabilidade técnica vistoria e fiscalização do exercício de profissões regulamentadas a medida irá impactar negativamente as finanças das instituições como os conselhos de classe entre os quais se inclui o CAL Brasil e os UFs em síntese entendemos que o PL 212 barra 2012 se persistirem essas imperfeições não deve ser aprovado não apenas por representar uma maior carga tributária da maior parte dos nossos arquitetos mas igualmente por golpear a representatividade da categoria como um todo na medida em que fraquece os sindicatos e o conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil e toda a estrutura dos CAL UFs temos que nos mobilizar junto ao Senado tal como fizemos há pouco no caso da MP 630 213 com sucesso dialogar com os demais conselhos para somar força e explicar com transparência a sociedade as razões de nossas manifestações então é a informação que eu trago aqui para que nós nos antecipemos a uma contra vamos dizer a uma informação que possa parecer que antes nós estávamos descuidados do interesse dos interesses da profissão na verdade o texto original era bom e as alterações que sofreram o transformaram deixando a situação pior do que era antes na verdade bem é o registro que eu queria fazer em ata e para divulgação e vamos procurar novamente os senadores que nós já havíamos conversado antes para ver se conseguimos eliminar esses aditivos essa situação nova essas emendas pela ordem temos escrito aqui o colega Saad o colega Paulo Ormindo o colega Francisco bem primeiro eu queria dizer que segundo o jornal da câmara não é só essa imperfeição como chamou você Haroldo mas também a outra que eu considero uma imperfeição também não prejudica nos prejudica diretamente mas cria uma situação bastante embaraçosa para o projeto porque segundo o jornal da câmara foi incluído no projeto uma as empresas fabricantes de refrigerantes realmente é uma coisa bastante curiosa você ter esse tipo de qualidade de qualificação de ramo entrando no super simples mas enfim depois a se explicar eu acho que isso compromete na medida em que são empresas que deverão ter outra conotação não são serviços profissionais bom agora o que eu queria pedir aqui primeiro eu queria pedir infelizmente Tibiriçá não está aí mas tem uma demanda que é antiga que eu queria solicitar que são informações do 0800 e informações relatórios sobre o tipo de questionamento porque tanto que chega pelo 0800 quanto chega diretamente pela ouvidoria são instrumentos de captação de informação crítica ou de informação de dificuldades que estejam vivendo os profissionais e eu acho que esse tipo de formação deveria ser popularizada pelo menos devia ser do conhecimento dos conselheiros sejam eles federais como estaduais nós estamos aqui para tentar resolver esses problemas para encaminhar soluções precisamos conhecer melhor esse feedback ele é fundamental então eu pediria que houvesse uma rotina tanto no 0800 quanto na ouvidoria de infundir relatórios semanais se possível ou até mensais se possível com uma análise dessa informação pregressa para que a gente possa de fato aprender com o que a gente está fazendo garantir patamares melhores não é de atendimento na ouvidoria ou de atendimento no 0800 mas de solução gerencial solução que possa de fato via perceber as questões com antecedência fazer orientação que possa evitar o aumento dessas demandas então eu pediria esses relatórios uma outra questão que eu queria colocar é que hoje no Rio de Janeiro se discute uma questão importante do relacionamento dos arquitetos e urbanistas com a sociedade que assunto é esse é o estudo de impacto de vizinhança me impressionou muito a audiência entre sociedade organizada associações de moradores e outras sociedades sobretudo sociedades organizadas da classe média urbana organizadas e politizadas e tecnicalizadas ou seja interessadas efetivamente na discussão do documento nas últimas reuniões que tivemos isso é um excelente indicador porque na verdade este parece nas discussões ser o a possibilidade uma das boas possibilidades de relacionamento entre a profissão do arquiteto e seus impactos e as demandas da sociedade por qualidade de vida por desenvolvimento enfim esse documento por acaso no Rio de Janeiro está há 22 anos para ser regulamentado 22 anos e nasceu o movimento simultaneamente das organizações de arquitetos como das associações de moradores como se tantos arquitetos sentem falta disso porque sentem o prejuízo da falta desse instrumento quanto a associação de moradores que entende que parte grave dos problemas causados pelas obras na cidade pelos usos e atividades é pela falta desse estudo de impacto então eu entendo que a gente deveria dar um valor especial a esse particular documento que é o documento urbano que estuda impacto basicamente de atividades de construção e seus usos então eu acho que talvez a gente pudesse pautar entre nós uma rodada nacional de experiências desse tipo de formulação e suas e sua aplicabilidade obrigado desculpe colega Paulo Armindo não é uma comunicação é uma proposta eu estou propondo que na primeira plenária ampliada se inclua na na pauta uma homenagem aos dois arquitetos recentemente falecidos Miguel Pereira e Lelé uma homenagem que tenha um orador que durante uma meia hora faça um apanhado da contribuição desses arquitetos à atividade profissional e uma e que se convide aos familiares desses dois profissionais a que estejam presente nessa homenagem nós fizemos aqui em outra logo imagem imediato alguns depoimentos eu mesmo tive a oportunidade de falar muito rapidamente sobre Lelé mas eu acho que a gente devia fazer realmente uma homenagem com o orador e com a presença da família eu também apoio senhor presidente quem é que falou é o Celso vamos testar aliás foi até bom Paulo Amino tocar nesse assunto da plenária ampliada que tem uma uma decisão que nós temos que tomar aqui fazer um ajuste de calendário também mas eu vou deixar após o último inscrito aqui temos pela ordem o colega Francisco Fernando Diniz e Daniel Amor Francisco bem eu queria comunicar que ontem o colega arquiteto Odilo Almeida fez um mini curso sobre a tabela de honorários profissionais em João Pessoa lamentei muito não poder ter estado presente por conta da nossa plenária mas me mantive em contato permanente com colegas que estavam lá e me relataram que foi um evento bastante bem frequentado com cerca de 100 arquitetos que representa quase 10% do total de arquitetos paraibanos e a avaliação que eu recebi de muitos que estiveram presentes foi muito ilustrativo muito instrutivo o curso que ele fez o mini curso que ele fez lá e já falam em convidá-lo em uma segunda ocasião dado que vários colegas que não puderam ir desejam participar desse curso então eu queria ao mesmo tempo que comunico essa ocorrência agradecer de público a disponibilidade do colega Odilo que eu sei que está muito empenhado em divulgar esse documento e ter recebido muitos convites vai ter que fazer um grande esforço para poder adequar a agenda dele a essas solicitações muito obrigado obrigado Francisco realmente é obrigação do CAL Brasil e dos CAL estaduais a divulgação das tabelas de honorários e os estados estão se estão se esforçando também o Odilo como ele não tem o dom da ubiquidade nós vamos ter que apelar para a tecnologia e já acertamos com ele de fazer um um vídeo quer dizer numa dessas participações que ele for realizar que seja mais estudada assim mais bem preparadinha para nós filmarmos e servir pelo menos de 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 divulgação assim de informação principalmente nós temos que mandar lá para para o 0800 viu Paulo você estava falando há pouco do 0800 porque eles estão recebendo muitas consultas também e os atendentes não estão preparados para responder sabe então vamos fazer uma uma apresentação para o pessoal do de informação e do 0800 e quem mais queira e e é a nossa obrigação além das correspondências de para para tribunais para órgãos públicos enfim também esse tipo de que realmente essa essa versão da tabela ela tem um ela tem um um dado que é que é importante porque ela detalha muito bem o que é imposto o que é pagamento de funcionário que é isso que é aquilo então o próprio cliente para o arquiteto mostrar para o seu cliente como é que é ali bom então aqui para eu reduzir meu custo ou se eu tirar do meu sustento ou dos impostos parar de pagar imposto alguma coisa assim então realmente o Odilo está tendo está tendo muito trabalho com isso mesmo precisamos ajudá-lo posso fazer só um complemento se eu vou pedir uma inscrição por favor exterior exatamente nessa mesma linha nós acho que nós antecipamos a Paraíba e fizemos o evento uma semana passada e coincidentemente foi um evento que teve uma demanda muito grande uma diminuição do espaço de 100 pessoas e terminamos acomodando 120 e ficou acertado que ele teria que voltar não sei como é que ele vai conseguir uma agenda para poder discutir essa questão no Brasil todo foi feito no Rio Grande do Norte também pois é então enfim está com uma agenda já aí é ok obrigado ele foi em Mato Grosso em Mato Grosso também em Roraima colega Fernando Diniz depois o colega Daniel Amor eu gostaria também de dar um informe sobre algumas atividades em Pernambuco o nosso CalPE organizou dois encontros em Caruaru e Petrolina para reunir os arquitetos do Agreste do Sertão nisso no mês mas o mais importante é um é um posicionamento do caos em relação a uma grande polêmica que está ocorrendo no Recife que vocês devem alguns de vocês devem estar sabendo que é o projeto Novo Recife na região do Estelita que são 12 torres de 40 andares cada uma estão sendo colocadas e seguidas dentro de um terreno que era da antiga Refesa parte de Manobras da Refesa que foi arrematado por um consórcio de empresas e esse projeto esse polêmico projeto que fica justamente na ligação entre o centro e Boa Viagem era uma área estratégica para a cidade ele vai se ocupar dessa forma com 12 torres que não se comunicam sem espaço público e nada e isso foi aprovado numa reunião do Conselho de Desenvolvimento Urbano no último dia da gestão anterior no 31 de dezembro essa reunião aprovou sem quórum esse projeto e quando iniciaram o desmancho dos armazéns que existiam na área a população grupos organizados invadiram o terreno e nesse último semana 10 mil pessoas estavam ocupando esse terreno em oposição a esse projeto então há uma manifestação geral em toda a sociedade em Recife contra esse projeto de vários setores e o CAO também teve que se posicionar e o prefeito chamou o CAOPE o IAB OAB o FPE e a UNICAP a Católica de Pernambuco para se posicionar sobre esse projeto e realmente a posição do CAO foi contrária a esse projeto e ele vai ser revisto as construtoras vão rever esse projeto para incorporar mais espaço público edifícios mais baixos com uso misto e tudo e dentro de uma estratégia que se integra a cidade porque eram basicamente edifícios sem nenhuma relação com a cidade a linha ferra que existia atrás vai ser retirada para justamente integrar isso com o centro da cidade do Recife então acho que foi uma vitória importante do CAOPE e acho que mostrou também o esforço do grupo de conselheiros em tentar chegar a um consenso tendo em vista que um dos conselheiros é um dos autores do projeto então acho que foi de certa forma importante para a gente nos colocarmos enquanto um grupo discutir esses temas e encaminhar a solução que realmente a maioria dos conselheiros é totalmente contrária ao projeto obrigado colega Fernando Daniel Amor na sequência colega Cássia presidente então eu sou uma série de quatro cinco informes o primeiro já que ele falou do Estelita é de outros parceiros do Estelita além de São Paulo que é o pessoal do Parque Augusta que neste domingo vai realizar a quarta edição do chamado Piquenique a Moda Antiga que é uma maneira de o Parque Augusta é um parque que foi sancionado pelo prefeito e aí desde dezembro que está fechado pelo dono do terreno pela especulação sendo que há uma lei que diz que tem uma passagem de servidão e mesmo assim está há seis meses parado e esse evento é para denunciar eu queria também me solidarizar e comunicar aos conselheiros de que a greve dos arquitetos engenheiros da Prefeitura de São Paulo continua desde o dia 27 de maio que foi lançada e não se chega a um acordo há uma resistência por parte do prefeito a receber os colegas arquitetos engenheiros então desde aqui eu queria mandar aos colegas de São Paulo esse apoio queria comunicar que estive agora quarta-feira na Secretaria de Patrimônio da União conversando com a diretoria a pedido deles e eu já fiz um comunicado ao colega Paulo Ormindo que ele depois vai informar o presidente nos termos mais precisos queria informar que na semana passada estive participando no edifício da Fê Comércio em São Paulo representando a CRI do do evento do do evento do comércio exterior e eu já enviei também um relato segunda-feira agora estarei participando em São Paulo no no centro brasileiro britânico lá em São Paulo de um evento que vai tratar do futuro da infraestrutura brasileira da infraestrutura urbana brasileira esse esse evento ele está é organizado pelo governo britânico no marco da Copa do Mundo e vai ser realizado em quatro nas quatro cidades-sedes onde a Inglaterra joga São Paulo do Manaus acho que Belo Horizonte e não lembro agora qual é a outra então também será feito um relato após a participação então era isso que eu tenho informar perfeito assim que tiver conhecimento do relato vamos divulgar para os demais colegas conselheiros também colega Cássia eu gostaria de parabenizar o Fernando Diniz Recife o CREA o CREA desculpe o CAU Pernambuco porque lá em Mato Grosso nós estamos com um problema seríssimo com relação ao envolvimento do CAU Mato Grosso nessas questões ligadas à política urbana de um modo geral para vocês terem uma ideia a nossa lei orgânica me parece que não tem valor nenhum porque todo o sistema que foi criado de planejamento urbano pela lei orgânica ele foi ele foi extinguido nós temos uma diretoria agora só de plano diretor antigamente a gente tinha um instituto essa diretoria ela não é comandada por um arquiteto urbanista sim por uma engenheira sanitarista e o prefeito recentemente publicou um decreto porque a nossa lei de uso e ocupação do solo na revisão o IAB entrou no Ministério Público contra a revisão da lei por não seguir os trâmites legais do próprio plano diretor de Cuiabá e do Estatuto da Cidade ela foi julgada agora no primeiro num segundo momento como inconstitucional pela essa falta de tramitação de participação popular estamos esperando só a publicação do acórdão que eu fiquei sabendo que tem que passar por todos os desembargadores mas enquanto isso o prefeito fez um decreto onde compôs fez uma composição de uma equipe para revisar a lei de uso e ocupação do solo urbano pelos seus secretários e subsecretários só uma secretaria que tem como terceiro e quarto suplente duas arquitetas uma inclusive que eu vim saber é de Campo Grande inclusive trabalhou com o colega fala que foi presidente da FNA Ângelo Arroda que é a colega Carmen que eu falei graças a Deus tem alguém por aqui que pelo menos tem alguma um objetivo mas só não depende dela e para uma outra uma outra arquiteta então a gente está passando por um momento na cidade nós arquitetos urbanistas que trabalhamos que temos escritório com um grande problema de legislação a gente dorme com uma acorda com a outra e da falta do envolvimento do CAL Mato Grosso nesse sentido por achar que não a sua maioria mas talvez seja o único CAL que a minoria vença também não entendo por que mas eles não entendem que o CAL deve interferir nas questões de política urbana e para mim isso não é nem questão de política urbana e sim a questão de desenvolvimento de um trabalho sem ter atribuição técnica então essa comissão que vai rever uma lei de uso e ocupação do solo ser composta na maioria por políticos por pessoas de cargos políticos e eu sinto que os arquitetos estão cobrando muito isso do conselho e me perguntaram Cássia se o conselho de Mato Grosso não pode fazer nada o que pode ser feito pelo BR e aí eu entendo que nada que isso tem que partir primeiramente de um processo político de alguma coisa voltada para o KUF de Mato Grosso então nós estamos agora nessa situação e tentando fazer com que o colega Cláudio o presidente não que ele seja contra mas que ele tenha um pouquinho mais de sei lá não tenha tanto medo tanto receio do plenário do CAU-MT e que possa comprar essa briga porque a gente imagina que lei que vem aí e infelizmente na nossa cidade as legislações estão mudando sem nenhum conhecimento da população na área urbana então todo o sistema criado de planejamento com o conselho ele foi todo desmantelado então lá nós tivemos uma regressão na questão de política urbana o que nos deixa muito preocupados essa seria uma matéria assim de iniciativa do legislativo Mato Grosso da prefeitura ah da prefeitura é um decreto para revisão da lei de uso do solo do município de Cuiabá é pois é eu ia avisar mas o encaminhamento está correto por favor Rodrigo pode colocar na tela ali o calendário de reuniões entre julho e agosto eu queria pedir aqui o apoio dos colegas para fazer uma inversão de agenda das reuniões plenárias de julho e agosto julho e agosto ali isso está previsto para agosto a reunião plenária ampliada ocorre o seguinte na última plenária ampliada foi aprovada uma resolução com validade de 90 dias e esses 90 dias para poder concluir os estudos para a resolução definitiva e esses 90 dias eles encerram se não me engano no dia 23 de julho se não me engano não no dia 23 de julho então ficaria um período descoberto dessa resolução que trata do 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 cical e gel essa coisa toda o atendimento aos estados né então eu queria propor o plenário a inversão né passar a a reunião plenária ampliada para julho e a plenária ordinária para agosto né quer dizer nos dois dias né pode ser isso traz algum incômodo para algum dos colegas conselheiros podemos fazer então não não muda os dias não muda nada é só é a alteração da da composição da discussão né então apenas para para validar então eu peço aos colegas que concordam com a inversão de agenda que permaneçam como estão os que forem contrários por favor se manifestem abstenções estão aprovados por unanimidade por favor Rodrigo você registra e não tendo mais inscritos assim colega Marcelo é o presidente Cláudio desculpe Cláudio eu não vi Marcelo e Cláudio então é está está para acontecer uma uma reunião conjunta do Cal BR com o confé pelo menos assim a presidente lá de Cal Sergipe que está com o evento programado para julho disse que teve aqui semana passada e existe essa possibilidade da reunião conjunta pelo que eu entendi na semana seguinte dessa plenária ampliada exatamente qual a possibilidade dessa reunião acontecer como é porque eu acho que vai ficar muito complicado de todo mundo duas semanas seguidas houve uma bom aí é uma situação muito complexa o colega francisco vai acho que vai ser ele a nos relatar isso que não foi não foi relatado nos relatos das comissões porque não foi cobrado mesmo enfim nós discutimos o assunto no conselho diretor e na fala das comissões nós deixamos de citar nós vimos tentando encontrar uma data possível de reunião entre o CONFIA e o CAL para tratar das atribuições para abrir uma discussão mais mais civilizada sobre essa sobre essa questão já há algum tempo desde o ano passado vocês os colegas todos têm conhecimento disso e eu vou iniciar aqui depois o colega Francisco complementa o a data considerando as reuniões do Conselho de Engenharia e Agronomia e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo chegou-se a data possível de nos dias se eu não me engano 24 e 25 de julho de julho o que vamos dizer é uma reunião importante todos sabemos que há ações na justiça em curso em algumas o CAL tem se saído melhor outras entidades associadas ao CONFIA tem se saído melhor e começa a ficar muito confuso o cenário então seria muito bom que nós entrássemos nessa discussão de modo um pouco mais organizado como vem sendo planejado pela comissão e essa foi a data possível na última reunião dos presidentes estaduais que ocorreu em Palmas eu informei ao presidente Raquelson que está coordenando esse fórum que era para esse dia e ele falou assim mas esse dia nós estamos combinando de fazer a próxima reunião de presidentes eu falei bom então verifiquem aí é possível que essa reunião dos presidentes depende só dos presidentes essa reunião juntamente com o Conselho de Engenharia e Agronomia envolverá os presidentes os conselheiros federais representantes de entidades representantes convidados da área acadêmica enfim é algo que poderá contribuir muito para reduzir essas zonas de atrito ou então estabelecer de vez um atrito definitivo mas eu aposto mais na primeira hipótese então nós temos solicitado ao o fórum dos presidentes que analisem a possibilidade de rever essa data a presidente Carine está a par disso ela disse que é a possibilidade do fórum acontecer em agosto pelo que eu entendi mas é porque também tem um evento lá do Cal Sergipe que ia aproveitar tudo na mesma época inclusive a comissão de ética vai se reunir também nesse período ia ser de 23 a 25 de julho e iam ter várias atividades lá é bom é o que nós discutimos no conselho diretor nós podemos vamos dizer lógico que poderíamos dizer assim não podemos mais porque surgiram essas reuniões não não mas assim também vai ter ampliada uma semana antes então não seria melhor juntar tudo numa semana tentar fazer tudo são pautas diferentes são pautas diferentes a dos presidentes a do fórum dos presidentes é uma a da plenária ampliada é outra se vai ter a plenária ampliada aqui a reunião com o Conferno poderia ser na mesma semana de repente e aí eu vou passar aqui para o Francisco ele e o Geraldine que nós elegemos como nossos representantes nessa discussão mais o colega Gilson discutiram muito e foi complicado para chegar nessa data eu chamo a atenção para a questão de escala e proporção vamos dizer assim trata-se de um assunto complexo difícil e que vamos dizer sinaliza aí uma primeira oportunidade de uma discussão pública aberta com regras pré-determinadas que o Francisco pode até detalhar aqui enfim é um assunto muito importante sabe se nós conseguirmos acomodar as nossas tarefas todas que também são muito importantes obviamente seria muito bom porque organizar a nós mesmos só depende de nós organizar entre dois conselhos diferentes que estão em conflito na justiça tudo já é um pouquinho mais complexo por favor Francisco você pode nos auxiliar sim uma complementação rápida porque de verdade você expôs muito bem no essencial eu só acrescentaria a necessidade do quanto possível tentar preservar essa data porque essa foi uma data a única que conseguimos harmonizar para o Cal e para o Confer é pelo menos para os próximos meses de tal modo que no meu sentimento dificilmente a gente conseguiria outra data ainda esse ano ou seja no nosso mandato e demais essa data ela foi proposta por nós do CalBR ao Confer em razão de não termos podido pactuar outra data então eles levaram a nossa proposta para o plenário deles e o plenário deles levando em conta também nossas dificuldades em outra agenda acabaram por aceitar daí também a nossa dificuldade de propor agora uma nova mudança mas insisto o problema maior seria viabilizar outra data com tantas reuniões que temos todas muito importantes e com agendas próprias aí eu acho que é o principal foco da dificuldade Marcelo de fazermos na mesma semana porque tanto a reunião plenária ordinária nossa como ampliada tem questões importantes e urgentes a serem resolvidas como esse seminário com o Confer que envolve perto de duas centenas de pessoas presidentes estaduais presidentes de entidades de ambos os conselhos convidados representantes instituições acadêmicas para nos ajudarem a pelo menos iniciar um processo de busca de um entendimento nós tememos que a continuar assim não somente nós deixamos de afastar obstáculos que dificultam por exemplo a restituição da plenavalidade de nossa resolução 51 que é importante ela está no judiciário é claro mas a probabilidade de um entendimento com o Confer é um dado positivo é um dado a ajudar na resolução da questão então mais perderíamos o nosso entendimento se esse estado de disposição permanecesse então como parece haver uma disposição para o diálogo ainda que nós aqui não achamos que cheguemos a um resultado ótimo de imediato mas pelo menos se instalaria um processo de aproximação que é necessário para que a partir dos meses seguintes do ano 2015 em diante a gente efetivamente consiga minimizar os espaços de aresta com o outro conselho então avaliando tudo que está em torno da questão inclusive a amplitude e a complexidade dos eventos que foram citados a gente faria realmente um apelo a que os colegas tentassem ao máximo buscar uma possibilidade de manter essa data de 24 e 25 de julho então essas datas estão confirmadas assim porque para eu comunicar lá para poder verificar a possibilidade da alteração eu tenho esse evento com o confé está confirmado para essas datas 24 e 25 está confirmado sim haveria semana passada uma reunião uma segunda reunião com os representantes de ambos os conselhos para adiantar as tratativas da parte operacional houve um desencontro e essa reunião não aconteceu porém em contato telefônico os representantes do confé nos asseguraram que da parte deles está confirmada a data então as tratativas que se voltam basicamente para a programação do evento que nós já propusemos uma minuta inicial uma pauta inicial essas tratativas que são objeto da reunião que teríamos semana passada não tivemos mas nós estamos buscando Geraldine e eu e Gilson com eles uma data para os próximos dias para tratar de avançar na definição dessa programação para trazer para o plenário do CAU-BR e eles certamente levarão para o plenário deles de tal modo que os plenários se manifestem mas as datas 24 e 25 estariam pactuadas pelo menos pelo confé então se o CAU não tiver um fato novo estaria também pactuado pelo CAU o colega Napoleão está inscrito aqui para falar sobre o assunto depois a gente volta para a inscrição da pauta normal aqui esse assunto de fato é importante e é bom a gente fechá-lo se possível conselheiros e conselheiras embora assim digamos a gente já imagine que a reunião está terminando mas esse assunto foi introduzido talvez houve um esquecimento na formatação da nossa pauta mas é um assunto muito importante e a colocação do conselheiro Marcelo então colocou em pauta essa discussão e uma discussão que nós temos que avaliar realmente é este este acontecimento que se propõe há uma comissão dois conselheiros do CAU-BR mais o nosso assessor né arquiteto colega Gilson que foram à sede do confé estabelecer a possibilidade de retomada de um diálogo e aí há uma proposta e o que eu sei assim dos detalhes é que essa comissão foi recebida né e dialogou com dois assessores do funcionário do confé né na verdade não havia lá nenhum conselheiro federal nem muito menos o presidente do confé todo mundo está prestando atenção ou eu posso parar por aqui eu acho que é uma coisa de deliberação desse plenário é uma questão que o plenário tem que deliberar se o plenário pretende fazer no mês de julho próximo uma semana após a nossa plenária ampliada uma reunião com mais de 200 pessoas presidentes dirigentes do confé e presidentes e dirigentes dos CAU-BR né porque essa iniciativa é uma proposta segundo o que informa a comissão o plenário do confé deliberou a favor mas o nosso plenário não discutiu esse assunto e o assunto quer dizer eu sabia né porque sou do conselho diretor realmente discutimos bastante mas é preciso que o plenário tome ciência e avalie se realmente é pertinente ou não estabelecermos assim desta maneira nessa data que não tem jeito de ser outra me parece que é assim quer dizer o confé não pode fazer outro tempo e qual é o nosso tempo qual é o nosso tempo porque esse evento de Sergipe né ele está programado há um ano atrás quando ele aconteceu numa primeira edição eu mesmo participei fui convidado lá pela presidente Carini é um evento em que alguns presidentes já compraram até passagem e como a nossa comissão de ética tem como estratégia fazer reuniões regionais reuniões regionais com as comissões estaduais nós propusemos essas comissões estaduais que nos encontrássemos lá em Sergipe nesse período e assim está no nosso calendário seria a nossa reunião ordinária que seria lá exatamente aproveitando o ensejo reunindo as comissões de todo o Brasil e assim a comissão de ética conseguiu construir todos esses instrumentais do código de ética e do julgamento exatamente porque houve uma ampla participação a comissão só não teria condições de avaliar e discutir tudo que produziu a não ser com a colaboração de todos então nós temos um calendário próprio do CAL o CAL tem a sua trajetória esse ano está aí o nosso calendário colocado nossas reuniões previstas nossos importantes encaminhamentos a serem feitos e aí surge essa situação agora eu queria lembrar aos conselheiros que cerca de um ano atrás foi criada uma comissão de harmonização a qual eu participava dessa comissão também e esta comissão de nossa parte tentou encaminhar a discussão das resoluções comuns com o CONFEA mas o setor da comissão de harmonização composto pelo conselho do CONFEA foi dissolvido pelo plenário do CONFEA e aí acabou-se o diálogo e o que nós temos o que nós temos aí são ações na justiça o não repasse de recursos por alguns CRES ainda que a lei estabelecia desde a nossa eleição para o nosso CAL e essa situação continua então eu vejo o seguinte fazemos uma reunião de plenário ampliada numa semana e na outra semana fazemos uma reunião de novo aqui em Brasília com toda essa mobilização sem nos termos inclusive discutido e aprofundado entre nós o que é que nós realmente estamos pensando em relação a tudo isso quais são as nossas proposições então veja assim que parece que nós estamos seguindo digamos assim uma agenda estabelecida dentro de um tempo que não é o nosso me parece a impressão que eu tenho assim o tempo é imposto e a gente tem que seguir então eu queria ponderar sobre isso para que pelo menos o plenário tome ciência de tudo e assuma digamos assim a avaliação desse acontecimento quer dizer eu acho que ele poderá acontecer sim mas é preciso que para que ele aconteça haja uma consciência do plenário de que é necessário é necessário um determinado sacrifício o fim de um evento que está programado lá em Sergipe que é um evento nacional não é? se for assim muito bem se não for quer dizer não dá para previamente digamos assim o carro Sergipe suspender a sua atividade programada há um ano só numa perspectiva de que vai acontecer uma reunião com o CONFER é preciso então que esse plenário delibere se vai acontecer nessa data esta reunião com o CONFER obrigado Apoliel bom eu só gostaria de colocar algumas coisas aí sob uma perspectiva um pouco diferente primeiro esse calendário que está na tela foi o calendário que nós aprovamos em plenária ampliada de dezembro então esses dois dias que foram propostos pelos nossos representantes eles estavam livres as reuniões de comissões as reuniões plenárias de CEAU e tudo estão todas ali colocadas então do nosso calendário do que nós aprovamos em plenária ampliada naquela data na plenária de dezembro são datas livres então creio que os nossos entendo que os nossos representantes propuseram está correto agora surgiram alterações naquele naquele calendário repito aprovado pelo plenário que vamos dizer estavam desconhecidos pelos nossos representantes lá então não é bem assim quer dizer não 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 cinza dessa maneira assim e eu até enfatizo olha na medida em que nós plenário do CAU elegemos representantes delegados nossos para negociar em nosso nome numa situação de diplomacia complexa como é essa eu acho que nós temos que dar autoridade aos nossos representantes para promover essas negociações e depois obviamente o plenário pode até recusar é óbvio que pode se entender que não está correto mas são nossos representantes nós delegamos essa responsabilidade a esses colegas então concordo com vários dos outros pontos colocados pelo colega Napoleão mas pelo menos nesses eu acho que é melhor colocar nos trígios corretos para não se criar um clima de animosidade numa discussão que é muito complexa que exige diplomacia e que nós precisamos encaminhar uma solução outros países que passaram por situações similares de visão de conselho levaram aí alguns anos mas deram o primeiro passo nós demos um primeiro passo que não resultou em muito agora temos oportunidade de dar um outro passo então eu realmente eu acho que nós devemos aproveitar a oportunidade de cumprir a nossa obrigação de tentar resolver isso essas questões no âmbito técnico para não ter que resolver no âmbito da justiça que nunca se sabe bem que tipo de assessoria que vai ter um juiz no momento de tomar uma decisão então aí as decisões que tem sido tomadas pelos juízes em Minas se toma uma decisão a favor do 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 Paraná se toma se toma uma decisão contra o do 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 processos idênticos e vamos dizer liminares solicitadas contra a resolução 51 foram derrotadas de repente uma é acolhida então o risco de deixarmos que uma questão técnica como essa seja resolvida diretamente na justiça é grande sabe-se lá o que vem lógico vamos trabalhar da melhor maneira possível mas no que nós pudermos encaminhar tecnicamente numa discussão como volta e meia eu tenho que falar que razoavelmente civilizada melhor então tem razão colega Napoleão eu até me penitencio que isso tinha que estar pautado eu na minha cabeça estava no relato das comissões para a gente poder discutir mas me fugiu me fugiu no meio de tantas tarefas aqui me fugiu e eu me desculpo com plenário mas por sorte o colega Marcelo levanta ainda a tempo dentro do nosso tempo de discussão regimental e de fato vamos então eu quero gostaria de ouvir o plenário para saber se podemos prosseguir nessa negociação ou se se tomamos outro caminho então a palavra está com o plenário colega Cláudia presidente eu lembro eu vou concordar com o conselheiro Chico e eu me lembro muito bem que nós discutimos essa reunião na plenária ampliada a última plenária ampliada inclusive foi colocada essa questão do sombreamento de agendas do evento do fórum dos presidentes com o evento da reunião eu considero que é mais estratégico agora para a gente manter a reunião do conféia do que a reunião do fórum dos presidentes sem nenhum desvalor de demérito do projeto da reunião de Sergipe eu não acho que o plenário agora tenha que se deliberar sobre isso eu acho que a gente já resolveu isso lá atrás é um assunto é uma matéria vencida nós já conhecemos essa matéria nós podemos confirmar a data aqui se todos estiverem informados e concordarem numa ou outra direção alguma outra dúvida dos colegas alguma questão a mais a ser posta então vamos aproveitar essa oportunidade que o Marcelo nos proporcionou mais uma vez agradeço então vamos decidir os que estiverem então de acordo com essa data proposta que seria nos dias 24 e 25 de julho para essa reunião conjunta dos dois conselhos os que estiverem de acordo por favor permaneçam como estão os que forem contrários por favor se manifestem abstenções então podemos então prosseguir na negociação lá e vamos vamos ver se então fechamos essa data aí com com outro conselho aproveitando a oportunidade eu além de agradecer a confiança reiterada desse plenário informo que estamos Geraldine eu e Gilson agendando com os colegas do confé uma nova data para tratar da programação e tenho certeza que na próxima reunião plenária traremos elementos mais detalhados sobre essa programação e outras questões inclusive com relação ao local aqui em Brasília onde a reunião acontecerá e as providências que cada colega deve tomar obrigado bom e já que nós estamos nessa discussão de reuniões e eu vou colocar mais um problema aqui para o plenário no sábado passado se não me farem memória eu encaminhei uma proposta para os colegas apreciarem de realização de um debate de um seminário sobre o salário mínimo profissional decorre de diversas consultas que vem sendo feitas de cal estaduais sobre os limites de atuação do cal na fiscalização e o próprio bom entendimento da lei 4.950A é isso né Daniel 4.950A que também há muito distúrbio aí nas decisões dos tribunais regionais do trabalho às vezes decidem numa direção às vezes decidem no outro estado em direção oposta então isso vamos dizer até então estava um pouco assim morno mas na medida em que publicamos a nossa resolução que tratava também da cobrança do salário mínimo profissional e os caos estaduais começaram a atuar fiscalizando então o problema começou a tomar proporções a ponto de um caos estadual se não me engano do Paraná ele tem ações assim de empresas contra ele de arquitetos contra eles porque arquitetos estão se sentindo prejudicados porque foram demitidos porque o caos cobrou o pagamento e os irmãos eu só trabalhava 20 horas eu ganhava enfim há muita vamos dizer embora o interesse assim o esforço dos caos estaduais há uma necessidade de um melhor esclarecimento e o melhor nessas situações e o mais adequado nessas situações é expor o problema à luz do dia tentar arejá-lo com especialistas e particularmente os sindicatos que são os responsáveis por essa questão de política salarial e com os colegas presidentes dos caos estaduais os conselheiros também que tiveram interesse na matéria para tentar chegarmos a uma vamos dizer uma apostila assim algo bem orientado com assessoria jurídica dos sindicatos aqui dos caos enfim com todos os problemas colocados como é que faz reajuste anual faz diferenciado dos outros funcionários tem uma série de problemas que surgiram a partir da fiscalização dessa fiscalização mais intensiva então esse assunto aos colegas conselheiros que não leram ainda deve estar nas suas caixas postais se algum dos colegas tiver desacordo ou quiser propor de outra maneira tudo bem é uma proposta alguns estados já estão promovendo suas próprias discussões no Rio Grande do Sul mesmo já está acontecendo uma discussão nesse nível o que nós gostaríamos de fazer é algo organizado se discute estadualmente ou regionalmente depois numa discussão nacional para termos uma diretriz conhecida por todos e vamos dizer que traga razoável segurança especialmente para o cálculo que na medida que determinadas resoluções nossas sejam tidas como erradas porque não está a resolução está correta ela determina o cumprimento da lei agora há necessidade de esclarecimento do que a lei até que nível a lei vale mas na medida em que começa a se divulgar que a resolução está errada começa a contaminar outras resoluções está vendo naquela já fez assim e quando eu repito reitero na minha impressão no que a assessoria jurídica nos orienta a resolução está correta a necessidade do melhor entendimento sobre os limites da lei 4.950A então se algum dos colegas tiver uma outra proposta enfim estamos estamos à disposição aqui colega Paulo Hermino está inscrito colega Gislaine colega Napoleão não eu ainda vou voltar a essa questão dessa plenária conjunta eu acho muito difícil numa reunião de 200 pessoas se chegar a qualquer não é por esse objetivo o objetivo é abrir não mas eu acho o contrário que seria interessante que a comissão primeiro avaliasse o que é negociável nossa o que é negociável o que não é negociável e em entendimentos prévios com o outro grupo chegasse a uma possibilidade de negociação é isso que eles estão fazendo porque senão porque senão a plenária teria mais um efeito de legitimar a decisão não, não é um seminário é um seminário é um seminário Paulo talvez eu tenha me feito entender erradamente essas duas comissões tem discutido acompanhadas no nosso caso aqui pela presidência no caso lá por alguém porque eles estão levando esses assuntos a plenária e tudo e a intenção dessa discussão é justamente estabelecer o padrão dessa discussão inaugural não é juntar 200 pessoas no plenário para decidir qual é a atribuição de um e o outro que esse inclusive não é um plenário qualificado para tanto mas sim expor o problema conjuntamente com os presidentes de Cal presidente de CREA conselheiros do Cal conselheiros do CONFIA dentro de um procedimento que está sendo discutido pelos nossos representantes eu vou tentar aqui se eu errar você por favor me corrija aqui Francisco quer dizer no primeiro dia teriam duas palestras sobre conciliação conciliação na parte da manhã depois haveria a exposição dos especialistas em ensino já que a nossa lei se baseia nas diretrizes curriculares as atribuições se baseiam nas diretrizes curriculares etc isso todos estão sabem disso há muito tempo então de ambas as partes da área da engenharia da área da arquitetura haveria exposições não é Chico e depois no segundo dia eixos temáticos em subgrupos e a tarde encaminhamentos agora obviamente qualquer deliberação é dos plenários não se vai deliberar nada ali o que se pretende é nivelar a informação baixar a fervura e se colocar a discussão num plano técnico é essa a proposta por favor se me permite completar dali nós temos a expectativa de que aí sim saiam representações claro bem menos numerosas para avançar no encaminhamento das questões aí sim um problema que aconteceu com a comissão que teve o seu mandato encerrado e não renovado no CONFER é que faltou a ela um apoio efetivo do plenário do CONFER a manutenção daquela comissão primeiro porque foi indicado em contexto complexo e de pouca afinação política e segundo porque não havia uma orientação definida de qual caminho a ser trilhado pela comissão do CONFER da parte deles e aqui do CAL que aqui é mais fácil então a nossa expectativa é que desse seminário resulte sim encaminhamentos claros efetivos definidos que possam via ser objeto de desenvolvimento por esses grupos representantes de cada conselho esse é o objetivo do seminário que não é uma plenária é um seminário onde não haverá deliberação até porque como Arudo falou muito bem quem vai deliberar são os conselhos um do CAL o do CONFER no outro momento obrigado Francisco então vamos lá pela ordem o colega Gislaine e depois o colega Napoleão sobre a questão nossa está alto bem agora sim sobre a questão do salário mínimo que o presidente tocou apenas a título de comunicação o sindicato dos arquitetos do Rio Grande do Sul promoveu o primeiro evento que foi chamado de preparatório para discussão do salário mínimo com a participação do presidente do CAL do Rio Grande do Sul e a ideia é a partir desse primeiro evento fazer um segundo mais amplo e o intuito foi buscar as pautas de discussão talvez mais controversas e entre elas a gente já pode adiantar a questão muito falada do possível fracionamento ou não do salário mínimo para horas de trabalho ou seja valores menores do que os seis salários mínimos a outra questão a importância de dar prioridade ao vínculo profissional empregatício e por último um desentendimento das pessoas com relação a amplitude da atuação do sindicato do CAL com relação aos salários praticados pelos entes públicos de alguma maneira uma confusão e um não entendimento do alcance das políticas CLT etc sobre os salários que são praticados nas prefeituras etc eu diria que esses foram os três principais itens discutidos e que certamente vão ser pauta desse outro evento um pouco mais amplo antes do seminário nacional Obrigado Juliane Colega Napoleão São dois assuntos que ficaram assim mais ou menos intertravados porque o Palomino retomou a questão eu só queria fazer uma observação a respeito desse seminário com o CONFER eu não acho interessante que haja palestra de especialistas porque me parece que isso assim se perde um certo tempo de discussão talvez se desse ênfase aos grupos temáticos em cima das questões que nos interessam fosse mais objetivo um seminário de dois dias nós perdemos talvez tempo ouvindo especialista em educação especialista em conciliação enfim eu acho que desviaríamos um pouco a nossa atenção e gastaríamos muita energia não é numa situação meio de perda de tempo né acredito isso certo a recomendação que eu faça a comissão que não entre por esse caminho que me parece que é o caminho da embromação não diga que a comissão está interessada nisso mas talvez o outro lado esteja entendeu bom em relação ao tema que está em discussão o que me preocupa é uma certa rebeldia de conselhos estaduais em se negarem a fiscalizar dizer que a resolução é inviável que as empresas não podem pagar ou seja que não é papel do carro ou seja olha uma resolução estabelecida por esse plenário não é uma coisa qualquer é uma coisa discutida aprofundada eu me lembro que essa resolução foi debate acho que de seis meses ou mais foi ao plenário depois foi de novo não é então há toda uma certeza da legalidade né que nos assegura uma decisão responsável agora se a impossibilidade de colocar em prática a fiscalização muitas vezes é porque não se quer enfrentar problemas reais então fica-se criando subterfúgios argumentos assim que os arquitetos estão sendo prejudicados pelo conselho eu vi isso em Palmas eu estava lá né quer dizer isso é muito desestimulante não é porque é preciso que essas coisas sejam colocadas em práticas para se ver se tem alguma conquista concreta não é temos aí também o sindicato de arquitetos temos o ministério do trabalho o juiz do trabalho enfim existem outros mecanismos eu creio o seguinte o seminário é interessante a iniciativa é interessante mas desde que seja para implementar a resolução para implementar a resolução para questioná-la para jogar por terra para rasgar a resolução é necessário um argumento muito forte né e eu não vejo eu não teria eu não veria quem teria condição de proclamar para os colegas milhares de colegas arquitetos que o CAL renuncia a essa tarefa então é essa questão da fiscalização eu acho que o CAL o BR cumpriu seu papel estabeleceu uma resolução digna não é existe limitações logicamente que existe né isso vai ser dito até onde a gente pode fiscalizar até onde a gente não pode não é eu mesmo lá em Palmas propus o seguinte ora se existe um problema em relação resiste a responsabilidade técnica né é necessário que o CAL resiste sim o colega que ganha menos do que o mínimo mas ao mesmo tempo o CAL pode denunciar a justiça do trabalho né que ela que vai dizer se aquele funcionário ou aquele empregado deveria receber esse mínimo ou não né então é um artifício que o CAL pode fazer para não ficar assim as brancas nuvens e dizer assim ah nós somos os culpados porque o colega não pode registrar a RT de carga e função né então são coisas que são possíveis que se façam não é agora é preciso também que os conselhos estaduais vejam o seguinte nós estamos iniciando um processo que é uma experiência então é preciso tentar tentar fazer a fiscalização conforme as nossas resoluções se ao longo do processo não é acontecer realmente a dificuldade mas que a dificuldade venha de uma prática e não de uma suposição entendeu então nesse sentido que eu queria falar concordamos com o que o Napoleão coloca e para tranquilizar os colegas para tranquilizar os colegas basta ver que todos os agentes envolvidos são favoráveis sindicato o CAL o que quer se estabelecer é um entendimento mais comum e seguro da lei da lei então nada melhor que chamar os colegas que estão mais envolvidos com a lei há mais tempo para promover essa discussão e chegarmos a um acordo que mesmo vamos dizer se eventualmente algum está com receio no primeiro bate-pé chega para trás ele vai ter mais segurança então o objetivo é esse jamais se alguém colocou em curso a hipótese de anular ou cancelar ou revogar a resolução certamente a minoria porque isso não prospera o que se quer é uma melhor orientação para o uso da lei para termos mais êxito para termos mais vitórias na nossa ação o colega Francisco também estava inscrito aqui e depois voltamos às comunicações na verdade era uma comunicação nesse assunto tá tá bom na verdade era um complemento Haroldo a fala que você fez buscando tranquilizar a Napoleão e demais colegas eu tento fazer o mesmo em respeito a referência que ele fez em relação às palestras que temos considerado de inserir dentro da programação fiquem certos que nós não vamos definitivamente concordar com qualquer proposta que possa ter um caráter embromatório se essa palavra existe Napoleão mas ao contrário a ideia é estabelecer um caminho um procedimento para que se alinhe determinados entendimentos acerca da normativa que regula as atribuições profissionais de várias profissões porque se para nós que lidamos aqui cotidianamente nesse plenário com questões de regulamentação se para nós parece uma coisa bastante transparente bastante clara essa não é a realidade para todos teremos ali mais de uma centena de pessoas e algumas delas tem se posicionado de uma maneira muito aguerrida em torno de posições que dificultam o entendimento enfim de mais boa vontade então a intenção não é essa a intenção é de alinhar de estabelecer conceitos básicos princípios elementares que a partir dos quais certamente a discussão evoluirá com mais facilidade então não haverá isso a intenção é ter nesses dois dias um tempo muito bem aproveitado e de qualquer sorte vocês vão poder chegar aqui a esse plenário a proposta de programação e acredito que vendo o todo é muito mais fácil de compreender e votar do que vendo somente uma parte então nesse sentido que eu queria tranquilizar os colegas obrigado colega Silvio boa tarde a todos em cima do que o colega Napoleão e o colega Chico falaram agora no mês tem uns dois meses atrás o presidente da comissão de incitação da prefeitura de Vilhena excluiu a participação de uma de uma empresa cujo responsável era uma arquiteta o presidente João Lacerda tomou conhecimento e com isso também tomou providências de se dirigir àquela prefeitura para tentar solucionar esse problema não em defesa da arquiteta e sim em defesa da arquitetura ele se deslocou até Vilhena entrou em contato com esse presidente dessa comissão de licitação entrou em contato com o prefeito houve uma discussão acirrada entre os três os três que estavam lá no momento foi me parece que chamado polícia federal e polícia civil foi uma confusão danada lá e essa semana eu tive notícia de que foi encaminhado para um foi tomado por evidência e encaminhado para um juiz lá esse juiz local tomou partido da prefeitura e excluiu também essa empresa a empresa e concordou com o presidente dessa comissão de licitação dizendo que realmente essa arquiteta não tinha direito de participar dessas atividades que seriam desenvolvidas né e isso deixa bastante preocupado porque o objetivo desse conselho nesses primeiros anos foi trabalhar em prol da arquitetura em prol dos arquitetos e ainda hoje depois de dois anos e cinco meses há pessoas que desconhecem né as nossas atividades isso é no meu ver não tem nem cabimento e aí eu gostaria de registrar que esse fato acontecido na prefeitura de Vilhena Obrigado Silvio o presidente João Lacerda lá do Cal Rondônia ele é reconhecido assim pela determinação né quando ele se vê diante de um desafio ele realmente ele vai e eu tenho certeza que ele vai coordenar uma ação aí para reverter isso e no que nós pudermos contribuir aqui a partir da administração do Cal Brasil também e tudo por favor leva o presidente João que nós estamos aqui à disposição também para auxiliar no que tiver o alcance bem então com relação a essa discussão sobre o salário mínimo profissional né no texto que eu encaminhei eu acho que está bem explicado tem inclusive um relatório sobre a reunião de Palmas lá com os principais problemas que vem acontecendo então se algum dos colegas tiver alguma contribuição alguma sugestão a dar por favor encaminhe né e nos ajudem né vamos tentar chegar a um esclarecimento aí que dê toda a segurança aí para o bom cumprimento da resolução do do Cal Brasil e da legislação bem retornando aqui as comunicações colega Cláudia Pires acho que é a única que está inscrita né se tem algum que colega Silvio também depois da sequência eu só queria reiterar o pedido do Saad em relação a a questão dos relatos de sobre o 0800 eu acho que faz falta aqui aquelas apresentações periódicas que a Mirna fazia com estou falando sobre a questão gerencial mesmo né como que estava evoluindo a questão dos processos do SICAL os retornos relativos a isso nós perdemos com isso né esse contato cotidiano com as relações gerenciais do CAL aí por fim eu queria fazer uma comunicação em relação a uma reunião que eu participei sobre o no CAL RJ e fui até lá sobre como que eu vou representando né o presidente do CAL BR sobre Minha Casa Minha Casa Minha Vida e esse programa e essa reunião foi uma reunião para coletar contribuições acerca do programa e essas contribuições elas segundo o Ministério das Cidades que estava lá presente na pessoa da diretora Júnia Santa Rosa servirão de base para aprovação de uma portaria que regulamentará o programa na sua terceira versão o lançamento oficial do programa estava previsto agora para o dia 29 de maio mas houve atrasos em função das solicitações por parte do Conselho Nacional de Cidades de coleta de contribuições em relação ao programa e uma informação importante que ela colocou que ela fez ela fez um relato sobre o programa e ela colocou lá que existe uma preocupação muito grande do governo federal principalmente do Ministério das Cidades em definir objetivamente dentro das regras do programa o que os arquitetos definem como qualidade esse conceito não está claro já que as resoluções do programa Minha Casa Minha Vida a resolução 168 hoje que define o programa foi incorporando no programa Minha Casa Minha Vida 2 contribuições relativas àquilo que era crítica em relação ao programa em relação à questão dos equipamentos públicos as infraestruturas e equipamentos sociais que antes os empreiteiros as construtoras ao propor empreendimento e até as próprias prefeituras relegavam o segundo plano então isso foi colocado mas quando a gente fala em relação a essa questão do projeto de arquitetura ou a qualidade projetual da arquitetura voltada para a habitação de interesse social existe ainda não por parte só do Ministério das Cidades ou da própria diretora ou do próprio Ministério das Cidades isso é uma reflexão que eu estou trazendo para o plenário mas uma dificuldade muito grande das pessoas de entender o que os arquitetos falam que é o bom projeto por isso nós estamos o tempo todo em conflito haja vista aí a RDC e as declarações desastrosas da nossa ministra e agora a senadora então eu acho que é importante que a gente faça esse esclarecimento e existe uma 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 sinalização por parte do Ministério das Cidades de ouvir aí nesse caso os conselhos profissionais e as entidades instituídas mas existe um limite para essa para essa contribuição o limite seria aquele que está imposto pela própria lei aprovada ou seja hoje a lei do Minha Casa Minha Vida que é regulamentada pela 12.424 ela tem alguns limites para o programa então eles querem fazer essa discussão eles acham que uma discussão fundamental é a discussão da sustentabilidade isso tem que ser uma discussão motivada pelos conselhos pelas entidades pelos profissionais ligados à área principalmente porque eles ao instituírem dentro do Ministério das Cidades um grupo que lida com a qualidade do projeto inclusive que trabalham com o IPT de São Paulo com o professor Vanderlei John e com o próprio o ex-vice-presidente o ex-vice-presidente do IAB São Paulo e também coordenador do LAB-AB-USP o John Itak eles têm tido essa discussão e eles querem ampliar esse debate mas eles veem dificuldade por exemplo com a própria norma de desempenho que está vigindo hoje no Brasil que é a 15575 então essa discussão por exemplo de performance de materiais de desempenho da própria dificuldade que os laboratórios técnicos têm de trabalhar com isso porque existem poucos no país do sucateamento dos laboratórios de universidade de uma forma geral da própria não inserção das academias dos cursos existentes de arquitetura que não discutem a questão da habitação de interesse social nos seus currículos da ausência de curso de pós-graduação e em geral infinitas questões há uma dificuldade deles para o entendimento então eu tomei a liberdade consultei o presidente Haroldo no dia de colocar na verdade o CalBR à disposição para uma discussão ampliada e informei a eles que a gente tem um convênio vigente com a própria ABNT que poderia talvez caminhar para uma discussão mais aprofundada em relação à questão da norma de desempenho e esses problemas esses entraves principalmente no que diz respeito à sustentabilidade Obrigado, Cláudia pela informação e pela tarefa com relação aos relatórios gerenciais eles ainda têm sido produzidos eu acho que talvez fosse mais adequado que a gente talvez as duas comissões de organização administração e planejamento de finanças incluíssem nas pautas para fazerem sua verificação regular e trazer ao plenário quando for o caso quando interessar porque o problema é que os espaços de tempo aqui no plenário é que não tem permitido da gente pautar coisas assim veja que para essa reunião mesmo nós acabamos riscando algumas algumas das alguns dos assuntos aí pelas dificuldades bom, vamos lá nós temos inscritos aí nas comunicações os colegas Silvio, Celso e Clênio colega Silvio nosso conselho é denominado como Cal Básico um deles hoje eu até aceito a denominação como eu já ouvi por aí nos corredores de Cal Mínimo porque nós estamos funcionando hoje com três conselheiros titulares houveram a desistência de dois conselheiros titulares isso nos traz um problema institucional mas não impede que sejam desenvolvidas algumas atividades dentre elas as atividades ligadas à sociedade que nós temos trazendo nós temos trazido alguns palestrantes para falar sobre urbanismo sobre o forte príncipe da beira no mês passado nós trouxemos o professor Mário Mendonça da Bahia que também foi um dos responsáveis pela recuperação do forte lá de Macapá ele realizou palestras que participaram várias faculdades locais participaram os representantes do exército brasileiro lá em Porto Velho participaram os representantes do IFAM e os historiadores locais e a sociedade em geral que foram convidados para aquele momento entre elas alunos e arquitetos foi uma um evento bastante interessante teve uma uma frequência muito boa e após essas palestras nós nos dirigimos ao forte príncipe da beira onde o professor Mário Mendonça fez umas pesquisas no forte e constatou que o que ele havia pesquisado sobre o forte é realmente tudo aquilo que ele pesquisou e mais alguma coisa ele ficou bastante entusiasmado e ficamos lá um dia quase um dia e meio depois nós voltamos a Porto Velho uma viagem de carro que durou apenas 10 horas foram 700 e tantos quilômetros e estradas em condições não muito boas o que justifica que a gente vê que justifica a aquisição daquela ranja porque fosse um carro porque se não fosse um carro comum talvez nem chegasse e semana passada nós tivemos uma palestra com o nosso colega Valfredo de Palmas que foi falar sobre urbanismo aproveitando a visita do Valfredo o presidente João fez também várias reuniões em secretarias do município entre elas secretarias de serviços urbanos e secretarias de planejamento a princípio foi feito um convite formal foi dito que não havia disponibilidade para se liberar os profissionais os arquitetos e engenheiros também que trabalham naquela secretaria de planejamento e o João tomou a iniciativa de ir até lá e fez uma palestra para eles para esses profissionais dessa secretaria e inclusive com a participação do secretário e foi muito boa nesse momento ela foi bem recebida e depois foi feita uma outra palestra com o Valfredo numa outra faculdade que também com a participação massiva e isso nos deixa bastante entusiasmados porque embora hoje nós realmente sejamos o cal mínimo estamos realizando atividades que são de extrema importância para a arquitetura e urbanismo lá em Porto Velho e claro no Brasil também porque nesse aspecto a gente passa a ser uma referência de funcionamento estamos em condições mínimas de trabalho obrigado obrigado Silvio o que o Silvio se refere é o Valfredo Oliveira um dos autores do projeto de Palmas capital de Tocantins junto com o Xibiu como é que é o nome dele do Xibiu fugiu só lembro do apelido Fernando Fernando Cruvinel Cruvinel Teixeira obrigado Luiz Delbrando colega Celso depois o colega Clênio senhor presidente muitas vezes em cima de uma premissa errada nós aplicamos alta tecnologia nós aplicamos alta tecnologia em muitas premissas que não foram bem estudadas eu executei muita obra de habitação popular chegando a marca aproximada de 3 milhões e meio de metros quadrados e trabalhei todos esses anos muito contrariado pela forma como foi conduzida a habitação popular no Brasil a Sandra Cavalcante realmente quando implantou ela tomou como modelo os países que saiam de guerra que não era o caso do Brasil e pior é que nós já vimos um estudo já tínhamos um estudo muito importante que era promovido naquela época da formação do IAB no Brasil e dali para cá alguns se despontaram muito bem em cima desses estudos que foram Afonso Eduardo Rides Lúcio Costa e mais tarde Oscar Nehmaia quanto tantos outros arquitetos de nome internacional que estudaram e fizeram alguma coisa muito importante na habitação popular agora quando eu vejo a habitação da minha casa da minha vida que é a continuação de um modelo totalmente fora de uma realidade da postura do Brasil da dimensão da nossa riqueza que não é nada absolutamente nada do roubo que sai daqui do neóbio que fazia avião nos Estados Unidos nós somos muito práticos em fazer milhares de casas erradas bombais onde não se tem um lugar para plantar uma árvore então a minha preocupação tudo isso que foi dito aqui de laboratórios que estuda novos materiais quebrando novos paradigmas me preocupa porque a premissa está errada eu acho que é função nossa do CAL e de todos os CALs web promover um estudo mais profundo rever o que tinha sido feito no Rio de Janeiro naquela época onde se estudava justamente a habitação popular de uma forma completamente diferente dessa implantada pela Sandra Cavalcante que para mim foi uma vergonha e nós que não tínhamos voz e vez por conta do CREA ficamos à mercê de uma ideia completamente fora do eixo do Brasil então eu quero que os colegas entendam que essa situação ela é muito séria nós precisamos buscar caminhos que sejam de fato a cara de um país muito rico muito obrigado obrigado Celso colega Clênio na verdade eu vou bem por aí que o Celso falou em relação a essa questão da habitação a colega Cláudia lá como representante nesse evento até me preocupa um pouco o Ministério da Cidade querer saber o que é qualidade em habitação tem muitos estudos em cima dessa questão tem muito material o problema não está na esfera federal o problema está em quem executa política está nos estados e nos municípios esse é o problema que a gente tem que enfrentar lá no meu estado simplesmente se altera regra dizendo que não tem regra para habitação de interesse social está lá as regras estão lá o plano diretor tem um artigo dizendo que para habitação de interesse social não precisa se respeitar índices já começa aí o problema a gente tem problemas lá plano diretor que alterado o perímetro urbano para atender interesse então assim é quem executa a política que eu vejo que a gente tem que atacar esse é o problema porque no papel tem muita coisa bonita estatuto da cidade tem uma série de estudos eu tenho certeza que se o ministério da cidade for buscar os estudos for buscar nas bibliotecas tem muita coisa falando de habitação concordo com o que o Celso colocou a gente também tem que voltar a discutir a questão das técnicas mas é isso eu acho que a gente tem que fazer uma política onde a gente entra nos municípios nos estados que estão executando essa política dessa forma e é bem exemplo do que a gente ganhou uma batalha com relação à questão lá do da MP630 mas não vale não vale para habitação de interesse social essa regra está é isso obrigado Clênio bem não temos mais inscritos algum colega ainda tem alguma comunicação a manifestação a fazer a registrar não então são 20 para as 6 acho que podemos então dar por encerrado essa 31ª reunião plenária do Cal Brasil acho que foi extremamente produtiva as discussões também muito instigantes e agradeço muito a todos que se dispuseram a vir e ficar até o final da reunião da reunião fica com a vocação já para daqui a duas semanas para reunião das comissões aliás segunda-feira para a comissão de exercício profissional e de ensino o CEAL também na segunda e terça-feira então muito obrigado a todos e bom retorno na casa desculpe 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 voltando um pouquinho só uma comunicação que chegou aqui um convite do departamento do distrito federal aqui do IAB o IABDF para quem vai ficar aqui em Brasília agora à noite ainda o IABDF fará o lançamento da revista arquitetura especial sobre o Kitandinha mais 50 hoje às 18 horas no Carpe Diem no como no Carpe Diem da 104 Sum então quem tiver interesse a revista é muito interessante nós temos já ela foi encaminhada aqui há algum tempo e vale a pena também bom obrigado está comigo obrigado a todos obrigado Obrigado.